Bom dia a todos, bem-vindo ao C.R.A. Meu nome é Márcia, sou administradora há alguns anos, vamos colocar assim, algumas décadas. Na prefeitura a gente fala em quinquênios, eu sou da prefeitura de São Paulo e estou aqui mais uma vez em um evento das escolas de governo, que é o que o nosso grupo está proporcionando. E assim, agradecendo alguns apoios, a oficina municipal, a FIA e as escolas de governo, a gente está agradecendo esse apoio. E é importante estar aqui e falar de administração pública dentro da casa do administrador, nada mais conveniente do que estar falando isso. E para poder fazer isso, eu vou convidar o Roberto, nosso presidente, para estar começando a abertura dos trabalhos. Bem-vindo a todos. Bom dia a todos. Eu queria em meu nome e em nome do Conselho Regional de Administração de São Paulo dar as boas-vindas ao oitavo encontro da Rede Paulista de Escolas Municipais de Governo. Eu não preciso dizer, no presente momento que o nosso país está vivendo, a importância da gestão pública do nosso país. Queria falar brevemente sobre o nosso Conselho, só mais como apresentação. Eu diria, onde assim, a associação, a ligação com relação ao tema. Como todos sabem, um Conselho, ele é um órgão fiscalizador, assim como outros Conselhos. Diga-se passagem, é um modelo brasileiro. Pelo que saibamos, não existe outro no mundo. Isso é bem de brasileiro, não é o melhor, é o maior. Não é nesse sentido. Mas tem uma peculiaridade muito grande que ele trabalha com seus próprios recursos, com seus próprios profissionais. Isso hoje é extremamente significativo. Mas nós chegamos à conclusão que, se ficarmos tão somente na fiscalização do exercício profissional, nós temos a plena convicção de que não estaríamos atendendo a aspiração, os desejos dos profissionais e, por que não dizer, da sociedade. Daí, nós partimos assim para ir além. Obviamente, nunca deixando e enfocando o principal objetivo, que é fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, passamos a prestar serviços aos profissionais e, por que não dizer, à sociedade. Com isso, nada melhor do que fazer parceria, do que partir para fazer novamente, criar novas estruturas, enfim. E nada melhor repetindo, fazendo parcerias com quem conhece, com quem tem expertise. Com isso, nós fizemos, temos hoje parcerias com diversos órgãos públicos e privados. Eu não vou cansar os senhores, se vocês receberam, tem uma lista aí no verso dos serviços, assim, dispostos que nós atendemos aqui no Conselho. Mas, dentro dessa linha de serviço, eu quero destacar outro tipo de serviço que é de extrema relevância para nós e eu até diria porque nos deixa, vamos dizer assim, muito orgulhosos dessa iniciativa. Ou seja, vem a ser o grupo de excelência, por um assim chamado, outros grupos de estudo ou grupo de trabalho, enfim. O nome, inclusive, fica, vamos dizer assim, livre para os próprios participantes denominarem. Mas, o que vem a ser um grupo de excelência? Falando genericamente. Ele corresponde, assim, a uma reunião de profissionais que vêm ao nosso Conselho, ou em outros locais, obviamente, para discutir sobre um tema específico e de interesse da nossa profissão e, por que não dizer, da sociedade. Não vou citar, logicamente, todos. O nosso vídeo já está desatualizado, os seus vídeos são 27 grupos, mas, hoje, na realidade, são 31 grupos de excelência, dos mais diferentes modalidades. Gestão de condomínio, administração esportiva, coaching, mediação, arbitragem, administração pública. E cabe ressaltar, nesse caso, o grupo de excelência de gestão pública, que é, vamos dizer assim, o grupo que está, de certa forma, juntamente com as instituições de ensino, vamos dizer assim, propiciando esse encontro. Então, esses grupos têm dado uma contribuição muito grande para a nossa profissão e para a nossa sociedade. Para os professores terem uma ideia, gravita nesses grupos, durante a semana, por volta de 500 profissionais. E um detalhe importante, 500 profissionais das mais diferentes áreas não são só administradores. Então, temos diversos profissionais, porque não só acreditamos, como exercemos, assim, a multidisciplinaridade. Porque, realmente, a unidade, ela é burra. e a diversidade é extremamente criativa. Então, fica aqui, aproveita essa oportunidade para agradecer o trabalho que os grupos têm feito, e, em especial, o grupo de gestão pública. Bom, o evento de hoje, ele é, como já disse, extremamente significativo, relevante, neste momento que o Brasil está passando, mas tem um ponto importante que faz a gente pensar e se posicionar. Qual é o papel do Conselho? Como nós estamos, assim, na parte de gestão, na parte de educação, e eu quero deixar muito claro que o papel do nosso Conselho, ele é parte do trabalho. Nós temos recebido crítica, eu diria até, de certa forma, não só ao nosso Conselho, como os Conselhos, de maneira geral, que é uma interferência grande na área de educação. Então, nós estamos bastante ciosos de que educação é esfera do MEC. Saiu da porta de faculdade, trabalho, é esfera do Conselho. Mas, nós, brasileiros, muitas vezes, e me incluo nisso, a gente deixa de ter esse conceito, essa especificação, esses limites, e quer fazer tudo e, às vezes, acaba não fazendo nada direito. Aí vocês poderão perguntar, mas por que o Conselho, com muita satisfação, está recebendo-nos, assim, este grupo? Por uma razão. é que, embora tenhamos, logicamente, esse conceito, nós sabemos que temos muito a contribuir com relação ao mercado, com relação à educação. Então, é nesse sentido. Eu até diria, de certa forma, que o Conselho, o nosso Conselho, tem um papel de catalisador. não sei se os colegas têm lembrança da química, que é um elemento que entra numa reação química, ele participa, provoca a reação e sai, não faz parte. Isso não quer dizer, quando fala, não faz parte, que ele não possa ser ouvido, que ele dê sua opinião. Então, este é o posicionamento do nosso Conselho. Uma outra colocação, se o senhor me permite, que eu gostaria de fazer, é com relação, já houve um movimento, e ainda, de certa forma, um pouco adormecido, com relação a uma criação da profissão de administrador público. como se separando, assim, da administração de empresa e da administração privada. Eu queria ressaltar que o nosso posicionamento, que a administração, ela é única. Os conceitos são os mesmos. Obviamente, que cabem, assim, as peculiaridades de cada espaço. A administração pública tem as suas peculiaridades, assim como a administração de empresas também os tem. Agora, essa separação é ruim, seria ruim para os dois. E a gente esquece que muitas técnicas, muitos princípios da administração pública são transferidos para a administração de empresas e vice-versa. Então, essa troca, essa sinergia, ela é extremamente salutária. Então, esse aspecto, eu até diria, falei da diversidade dos grupos, a que também vale a diversidade da forma de ensino, da abordagem, das matérias, por que não dizer, que venham a ser abordadas. Eu vou falar o óbvio, agora, um outro aspecto, mas só para pontuar, para relacionar. a partir de 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, nós tivemos, vamos dizer assim, a nova estrutura do ensino no nosso país, dividindo em grandes grupos, fundamental, médio e superior. vocês foram dizer, mas por que é que falar isso? É que nós estamos num ponto de inflexão no presente momento. E é importante concentrar isso e no que que isso vai refletir, dizer assim, no ensino, e por que não dizer, nas instituições de ensino dos senhores e, eu diria, da área pública. Bom, o fundamental, que é o antigo primário, todo mundo sabe, o médio, que era o ginásio e o científico, está certo? O clássico, do passado, e o superior. É aí que é importante que cabe focar. O ensino superior, definido, repetindo, pela Lei de Diretrizes e Bases, é todo aquele que vem pós-ensino médio. Então, aí estão incluídos tecnólogos, bachareis, mestres, doutores e também, vou dizer, pós-graduação, quer dizer, estrito-senso, lato-senso. Logicamente, falando do estrito-senso, com mestres e doutores e o lato-senso, mais a geral. E aí, geralmente, cursos, utilizando aí como os MBAs, chamados assim, às vezes até impropriamente. Mas, vocês poderão me perguntar, mas, por que tem a ver isso com o nosso evento? Eu queria chamar a atenção dos senhores que, eu, e acredito muitos aqui presentes, fazem parte ainda do ensino superior somente do bacharel. Então, veja o seguinte, o que que vem a ser isso? Nós ainda temos a cabeça pensando só nos bachareis. Esquecemos dos tecnólogos e esquecemos dos mestres e doutores, de certa forma. Por que? Primeiro, até então, esses cursos não existiam. Consequentemente, onde assim, não havia demanda e não havia também, por sua vez, oferta das instituições. Mas eu queria ressaltar que hoje isso é um fato. A gente, às vezes, passa assim, de certa forma, desapercebido. O curso de tecnologia está num crescente violento, principalmente na nossa profissão, como nas outras também. sendo que os tecnólogos hoje, e um detalhe, comparando com os bachareis, eles estão em declínio. O que que está acontecendo? Só para, assim, talvez levantar, não digo alertar, não nesse sentido. É de que o Brasil está precisando de ensino mais barato, o ensino mais focado, o ensino mais, vamos dizer assim, que resgata profissionais que já atuam no campo. E o tecnólogo, ele vem ao encontro dessas perspectivas. Quer dizer, ele forma rápido, barato, resgata profissionais que têm experiência prática, está certo? Bom, então, o que que está ocorrendo? Ah, que detalhe, isso que eu queria ressaltar. Tecnólogo, curso superior, definido por lei. Isso é tranquilo, líquido e certo. Dos bachareis, eu acho que dispensa falar. E um ponto importante, dos mestres e doutores, de que até então no Brasil, há alguns anos atrás, eram raríssimos, ou por que não dizer, não existia, eram raríssimos do exterior, é bem verdade. No Brasil, não havia, e hoje é muito presente, muito atumante, e um aspecto extremamente importante para a nossa profissão, e eu diria para as outras também que estão, eu diria, também, de certa forma, acordando, é de que não só o tecnólogo, obviamente, como bacharel, como mestres e doutores, pode-se registrar no conselho. Ou seja, o que que significa isso? Pode-se registrar. Eles podem exercer legalmente a profissão. Eu sei, inclusive, com relação na área de ensino, muitos coordenadores formados em outras profissões, mas com doutorado e mestrado em administração, se sentiam incomodados, que não podiam, assim, registrar no conselho, e legalmente falando, se bem que ninguém está levantado isso, não poder exercer. Bom, isso é passado. Se vocês poderão perguntar, ah, mas por que isso hoje é permitido? E por que no passado, de certa forma, não o era? É de que houve uma, a lei é dinâmica, todos nós sabemos que a pior forma de interpretar a lei é lê-las, assim, na estrita, dizeres das palavras que elas contêm, mas é mais importante o conceito. Vejam, que quando as profissões foram regulamentadas, é o caso da nossa, ela falava nos bachareis, mesmo por que naquela época nível superior era bacharel, então todo mundo ia fazer um curso sobre direito, medicina, engenharia, era isso, era os bachareis. Com a lei de 96, curso superior, curso superior, a definição, ela passou a ser mais abrangente, portanto, incluindo aí, repetindo, tecnólogo, bachareis, mestres e doutores. Bom, para finalizar, eu queria deixar, assim, uma indagação com os senhores, que eu sei que isso também, de certa forma, os preocupa, mas, que eu diria, por que não, para uma quebra de paradigma e de conceito. Primeiro, o tecnólogo, eu já falei um pouco sobre ele, não entender o tecnólogo como um, sei lá, um subproduto, entre aspas, com todo respeito, ou um profissional de segunda linha. Não. Hoje, aliás, digo-se de passagem, pelo foco que está sendo apresentado, estão sendo profissionais extremamente requisitados no mercado de trabalho. Dizem aos senhores que nós já registramos há alguns anos os tecnólogos e outras profissões, inclusive, tivemos oportunidade de participar, no caso da engenharia, da regulamentação deles, do registro dos tecnólogos na área de engenharia. E assim vai. Então, veja, são profissionais que tranquilamente têm muito a contribuir a ser absorvido no mercado de trabalho. E outro paradigma e um conceito que, a meu ver, tem que ser quebrado, é o ensino à distância, o chamado EAD. Nós ainda temos um preconceito com relação ao EAD, no sentido de que é um curso assim. Aliás, eu tentei identificar e eu até entendo. Eu fico imaginando por que o EAD tem essa má imagem. Porque, infelizmente, nós temos bons cursos e péssimos cursos. E, a diga-se passagem, isso também não é uma peculiaridade nossa. Todos os países têm isso. Mas, como nós temos os maus cursos, assim, enfim, e a crítica que se faz muda assim, com relação a esses maus cursos, que não precisa muito esforço para obter diploma. Aliás, infelizmente, muitos jovens vão atrás do diploma e não do conhecimento. Eles, na verdade, na verdade, o que ocorre? Eles estão muito mais, assim, como já disse, preocupados com diploma. Então, você tem um posicionamento de que a linha de dedicação, vamos dizer assim, com relação ao EAD, é de que ele não atende as especificações. Eu me perdi um pouquinho, vocês perceberam, não é? Isso me preocupa, não sei se... A gente falou, ué, o que está acontecendo aí? Não, mas eu já me encontrei, então, não precisa ficar tão preocupado assim. o que eu quero dizer é o seguinte, é de que, como os cursos presenciais são muitos de má qualidade, então, e praticamente só para obter diploma, é que eu fico divagando, e aí? Então, o que ocorre? Por analogia, penso o seguinte, poxa, se o meu presencial é fácil obter, o EAD, que eu não preciso ir lá presencial, se fico em casa, muito mais fácil ainda. Não, não é isso. Realmente, esse é um conceito que advém desse conceito presencial. Na verdade, por incrível que pareça, é que é exatamente o contrário, que o EAD, ele, hoje em dia, ele tem que, primeiro, tem que ter uma participação, a participação dele ele é proativa do aluno, sendo que a participação do aluno presencial, ela é pacífica. Ele pode sentar lá, ficar meio assim, hoje em dia, com o celular, está lá, está completamente fora, e o professor lá, procurando embutir na cabeça dele os conhecimentos. Bom, e por que da importância do EAD? É de que ele, de certa forma, possibilita, vamos dizer, transmitir conhecimento, especialmente nos países grandes, nos países continentes, que é o caso do Brasil. Não dá para você ter uma escola em pequeníssimos municípios, mas você pode levar conhecimento de qualidade a eles, propiciar esses conhecimentos. Tanto isso é verdade, porque está na verdade, fala-se dos presenciais. hoje em dia, não só totalmente presencial, como também não só totalmente EAD. Vocês têm a tutoria, que é de extrema importância, e os exames que são feitos presenciais. Apenas para os senhores terem uma ideia, hoje, se vocês consultarem os jornais, hoje, das notícias, eu não sei se na Folha, mas especificamente no Estadão, a gente já sabia disso, inclusive, nós participamos aqui, o Conselho Nacional de Educação acabou de baixar uma norma na qual o ensino médio ele poderá ter até 20% de EAD. Então, essa é uma tendência, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, de todas as escolas, mas que aqui presente, e, em especial, o grupo, ao Lívio Josa, ao Murilo, pela coordenação, pelo excelente trabalho e oportunidade que estão. Muito obrigado, tenham um bom encontro. Obrigado. Bom, continuando o nosso trabalho, o oitavo encontro de rede paulista das escolas municipais de governo, eficiência pela qualificação do servidor público, que é o nosso tema, o que nos une, e eu esqueci de falar da Escola de Governo e Administração Pública de São Paulo como uma das apoiadoras. Agora, eu vou convidar o Fernando Sugano, que é o secretário-executivo de gestão de pessoas da Prefeitura de São Paulo, para falar um pouquinho para a gente da importância desse tema. Obrigado, Márcio. Bem, não vai ser nada fácil da continuidade da eloquência do Rodrigo, acho que aprendi bastante coisa nessa fala dele. Bem, minha fala, quero ser bem curto, contar algumas coisas da Prefeitura, contar alguma coisa da Emasp, e como que a minha visão de outsider foi a minha primeira, está sendo a minha primeira experiência na administração pública, eu estou lá desde janeiro na Secretaria de Gestão, só brevemente, a Secretaria de Gestão, ela tem papéis transversais para toda a Prefeitura em várias pautas, gestão de pessoas é uma delas, eu toco essa pauta dentro do gabinete. Eu acho que, como disse o nosso grande mestre no vídeo, quando você junta pessoas que pensam em iguais, igual a inovação não acontece, então, acho que esse foi o fundamento não só dessa administração, como de algumas anteriores, de misturar gente que traz algum expertise, mesmo que tenha sido adquirido na iniciativa privada. Então, a gente tem experimentado bastante iniciativas dentro da Secretaria de Gestão, fomentar novas linhas de pensamento da Emasp, é uma delas. Não é fácil a realidade de você gerar interesse de capacitação para uma organização cuja idade média passa dos 40 anos, tem uma série de barreiras culturais, relacionadas a conteúdos à distância, presenciais, interações. A gente acredita que o ensino que dá certo é um ensino com engajamento e autonomia. A gente vem estudando como que a gente dá alguma liberdade para que os servidores dediquem o melhor tempo que eles podem para aumentar a capacidade e a gente melhorar o nível de serviços públicos para os munícipes. E também queria dizer que estou bastante feliz pelo convite de estar aqui. Eu vejo essa questão de inúmeros grupos de excelência a uma atividade que só fortalece as instituições. Parabenizo o C.R.A. por isso e desejar a vocês uma ótima jornada. Eu, infelizmente, não vou conseguir ficar, vou perder para aprender um pouco o pessoal de Campinas, de Hortolândia, que vão estar falando aqui, o próprio Murilo, mas é uma ótima jornada para vocês. Obrigado. Obrigada, Fernando. É bom que a Prefeitura de São Paulo esteja aqui representada, porque eu sou da Prefeitura de São Paulo, então, adoro quando a gente está se relacionando e fomentando para os meus colegas. Eu não posso perder a oportunidade de trazer junto, como eu represento os administradores do município, então, falo, Fernando, a gente precisa fazer mais coisas juntos. Dando continuidade, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou convidar o Lívio, que é o coordenador do nosso grupo de excelência, que vai falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz aqui às segundas-feiras. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Ânimo, ânimo. Vamos começar um dia gostoso hoje. Queria cumprimentar a todos vocês, agradecer aí ao Roberto pelas palavras iniciais, ao Fernando pela presença importante, aos nossos parceiros, aos apoiadores, às escolas, todos que compõem esse cenário importante para a gente debater hoje. Um abraço especial ao Murilo pela coordenação, muito firme e forte, ao Luiz, ao Paulo, à Márcia, que fazem parte do nosso grupo de excelência e gestão pública. Este grupo de excelência é um dos mais novos aqui do CREA. E o nosso grande desafio é fazer com que o próprio conselho se organize no sentido de abastecer com recursos de comunicação, com base de dados, dos cadastramentos, pontos que facilitem a mobilização e o conhecimento dos administradores públicos no estado de São Paulo em especial. Nosso objetivo, dentro do grupo de excelência, é debater o estado da arte da gestão pública nos seus diversos níveis, seja municipal, estadual ou federal, mas especificamente no nível municipal. Nossos encontros são de 15 em 15 dias, são quinzenais, trazemos especialistas, debatemos com o próprio grupo que é formado por especialistas, desenvolvemos teses, conceitos, fazemos visitas às instituições públicas e, ao mesmo tempo, desenvolvemos eventos, vários, já realizados aqui, nesta sede, como nas sedes regionais do conselho no estado de São Paulo. Tivemos, há um mês atrás, lá em Ribeirão Preto, fazendo uma palestra sobre terceirização, voltada para o setor público. Então, este modelo tem sido vivenciado pelo nosso grupo e tentado atrair interessados para que possam conosco fazer um conjunto de temas, de bases que deem relevância a todos aqueles que estão participando desse cenário público. Não há dúvidas de que nós estamos vivendo um novo momento no país. a disrupção da gestão pública é eminente, seja por quem já está nela, seja quem está entrando nesta nova fase de transformação no cenário federal e nos cenários estaduais. Portanto, nós, administradores, temos que estar presentes. E cabe ao Conselho ser uma porta de referência para esse nível de debate. Um evento como esse constrói, gera, é conteudista, traz os players para que num espaço como esse possam abrir suas teses, colocarem suas experiências, pontuarem intenções, de modo que a gente tenha algo que possa ser relevante, objetivo e transformador. O nosso grupo de gestão tem esta percepção. Gostaria muito de tê-los conosco. Aqui é um convite. Participem. Todos deixaram aqui os seus contatos. Nós vamos entrar em contato com vocês, vamos divulgar os nossos encontros, viu, Murilo, para que a gente possa tê-los presentes, frequentadores e mais do que isto, protagonistas desse processo transformador. Nós acreditamos nesses novos rumos. nós acreditamos no potencial da transformação vis-à-vis a atuação do administrador público. Portanto, cabe a cada um de nós, dentro das suas respectivas áreas de atuação, perceber, nesse novo momento, atraírem esse conhecimento para um processo estrutural de transformação nesse país. O grupo de excelência da gestão pública no CRA está à disposição. Um bom trabalho a todos e que tenham aí um bom dia. Obrigado. Agora eu vou convidar a Gorete, que é da Escola de Governo de Guarulhos, que vai estar falando um pouquinho agora sobre as escolas e a gente vai estar começando a dar formatação do que a gente veio fazer aqui hoje. Bem-vinda, Gorete. Bom dia a todos e a todas. A gente agradece muito o convite aqui do Conselho Regional da Administração para participar desse encontro. E quero falar um pouquinho sobre como começou a rede de escolas de governo. Nós somos fruto da rede de escolas de governo que acontecia, que era puxado pelo CEPAM. E quando o CEPAM foi extinto, nós ficamos, assim, sozinhos, as escolas de governo. E, no ano passado, nós, alguns municípios resolveram se reunir novamente e começar a fazer nossos encontros. E nós fazemos esses encontros, assim, a cada dois, três meses. E qual é o objetivo do nosso encontro? Primeiro, para a gente fortalecer as escolas de governo. Para que servem as escolas de governo? E, segundo, para a gente trocar experiências, para a gente nos apoiar uns aos outros. Então, a gente tem esse objetivo de estar auxiliando os municípios que já têm escolas de governo ou aqueles que gostariam de ter suas escolas de governo, que criem suas escolas, que dê a eles uma cara diferente, com um olhar para o gestor público, para o servidor público. Então, a gente pensa nessa formação permanente do servidor público, porque nós entendemos que, para a gente oferecer um serviço de qualidade ao munícipe, o que acontece, tudo o que acontece no governo federal, estadual, mas o que acontece mesmo é no município, que as coisas acontecem, os serviços acontecem nos municípios. E nós temos que fortalecer esses servidores para oferecer um serviço de qualidade. Então, a gente está sempre nos reunindo, as escolas de governo de alguns municípios, para que a gente possa nos fortalecer e oferecer uma programação de qualidade para os servidores nos municípios. Nós agradecemos essa abertura que o conselho está dando para nós. Eu acho que é importante essa participação e a gente tem que ter essa ruptura mesmo de não podemos separar o administrador da iniciativa privada do administrador da gestão pública. Eu acho que são realidades diferentes, porém, podemos conciliar os saberes e construir um saber novo. Eu acho que esse é um momento muito importante. Muito obrigada. Bom, como todos somos a maioria funcionários públicos, criatividade também faz parte do desenvolvimento profissional de todos nós. Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade. Em função de estarmos em uma cidade como São Paulo, que vem e as escolas de governo estão vindo de vários lugares, a gente teve problema nas estradas, que também faz parte do nosso cotidiano. Mobilidade urbana é tema também das escolas, com certeza. Então, nós vamos fazer uma inversão de pauta. Os casos de sucesso nós vamos colocar daqui a pouquinho e a gente vai convidar o Murilo para fazer a palestra dele agora e a gente para dar continuidade aos nossos trabalhos. Tudo bem? em função de uma mobilidade urbana a gente inverte a pauta e vai convidar o Murilo para falar sobre escolas de governo e educação corporativa. Por quê? Como e com os conceitos. Murilo, por favor. Ele é o nosso vice-coordenador do Grupo de Excelência e Gestão Pública, colega, administrador. Aí eu vou ter que falar é bacharel, administrador e mestrado. Por favor, bem-vindo. Obrigado. Bom dia para todos e para todas. Então, como a Márcia falou, nós ainda temos várias escolas, Caminho, Itupéva, Campinas, que estão chegando. O Ayrton já está aqui representando a Prefeitura, na Secretaria de Recursos Humanos. Obrigado, Ayrton. E eu falo com muito carinho da Prefeitura de Campinas, que foi o lugar onde eu comecei. Eu tenho 17 anos de experiência no setor público e alguns desses anos foram lá na Prefeitura de Campinas na gestão do saudoso prefeito Toninho, que foi assassinado, infelizmente. E foi uma grande escola para mim, um aprendizado. Para quem não sabe, a gente está falando do contexto de escolas de governo municipais aqui, Campinas é uma das únicas prefeituras do Brasil que tem uma Secretaria de Recursos Humanos. Não é um órgão subordinado a uma Secretaria de Gestão ou de Planejamento. É uma Secretaria exclusiva para cuidar de recursos humanos na cidade. Então, para mim, o Ayrton foi um dos meus professores, foi uma grande escola em termos de gestão de pessoas de RH, você imagina um órgão, vocês imaginam a gente comentando da questão dos conceitos de administração, vocês imaginam um órgão que tem que fazer a gestão de pessoas de, na época, 15 mil servidores ativos, 5 mil ativos. Deve ter mudado esse número, ainda é, Ayrton, mas deve ter aumentado até. Aumentou. Que estão espalhados pelo município todo e onde você tem que lidar com questões profissionais relacionadas a engenheiros, médicos, professores, advogado, dentista, enfim, a fauna, a diversidade de profissões é muito grande. Como você lida com os desafios de gestão de pessoas para tantas profissões diferentes. É difícil você imaginar uma organização privada que tem um desafio desse tamanho. Então, é nesse contexto que eu quero começar um pouco a minha fala e eu vou me concentrar no horário porque a gente já começou atrasado, para a gente não atrasar muito o final. Mas, assim, é nesse contexto que começa a minha fala quando a gente fala de educação corporativa. A gente está falando aqui de escolas de governo e eu sei que teremos aqui presentes escolas de governo, mas também temos confirmado a presença de algumas prefeituras que não têm escola de governo. Então, para a gente discutir um pouco, primeiro, esse conceito de educação executiva, de educação corporativa. Qual o sentido que isso faz para a gente dentro do setor público? E, como o nosso presidente Roberto falou também, da questão mesmo do papel do administrador também nesse contexto. Quando a gente fala de profissionalizar a gestão pública, a gente tem falado muito sobre isso. Sobre a questão de necessidade de você ter mais eficiência, mais eficácia, mais accountability, mais transparência. e como a gente pode não dar para você fazer um trabalho desse sem você pensar na gestão de pessoas, sem você pensar na qualificação, no reaproveitamento, na reciclagem, na realocação dos servidores públicos. Isso foi um assunto que ficou dormente durante muitos anos. O Ayrton, aqui é testemunha viva, ele viveu todos esses anos, desde a época que você tinha só a questão do departamento de pessoal, do DPzão, que faz um trabalho importante. Muita gente critica, mas é um trabalho fundamental. Ninguém faz trabalho voluntário, ninguém trabalha se não ganhar seu salário, se não tiver com seu cadastro em dia, e seus direitos trabalhistas em ordem. Então, é um trabalho fundamental, mas a gente foi percebendo aos poucos que precisava ir além disso. o DP precisa funcionar, mas tem uma outra área toda que precisa andar também, que é toda a área de você pensar o futuro, você planejar, você fazer o recrutamento, você fazer uma avaliação de qual o perfil de cargo que você precisa, como vou encontrar esse perfil, se eu não encontro no mercado, como que eu vou formar, como que eu vou capacitar esse profissional. São alguns desafios que a gente tem na agenda colocados. Então, eu fiz uma apresentação curta aqui, vou colocar, só para levantar alguns pontos, eu não gosto muito de ficar usando o PowerPoint, eu prefiro colocar só alguns pontos para a gente poder levantar a discussão. É bom, obrigado. só para a gente refletir aqui em alguns aspectos. Como a Marcia falou, a minha formação em administração, minha experiência já há 17 anos em gestão de pessoas no setor público, ajudei a estruturar, a criar a escola de governo lá de Campinas, tive uma experiência também com a escola de governo de Jacareí, e também ajudei a montar a escola de formação dos professores da Secretaria de Educação do Estado, e trabalhei no CEPAM, fui gerente de RH no CEPAM, então tive a oportunidade de conviver com a rede de escolas de governo também. Então, é um fenômeno que a gente vai falar aqui, que começou no nível federal, começou lá com a EGAP, com a ENAP, lá no nível federal, ainda na esteira do DASP, da modernização do serviço público, e inspirado muito pelo modelo francês, o modelo da ENAP, lá da França, da Escola Nacional de Administração. Isso veio aqui para o Brasil na forma da carreira de gestor público federal e da ENAP, e isso foi propagando, primeiro no nível estadual, a gente tem aqui a EGAP do Estado, representada aqui pelo Ramon, pela equipe, agradeço muito a presença e o apoio, e isso chegou no nível estadual de uma maneira muito forte, e tem chegado nos municípios, o Eder está aqui, oficina municipal, grande parceira, grande apoiadora dos municípios, e teve até a questão, depois o Eder vai falar, de um livro, que foi um livro, na minha visão como acadêmico, também sou professor, um livro seminal nessa discussão das escolas de governo no nível municipal, inclusive o Cortes foi um dos autores do livro, discutindo essa questão da educação corporativa nos municípios. Então, eu acho que vale a pena a gente levantar um primeiro aspecto, quando a gente fala de educação corporativa, de formação, a gente não pode perder de vista isso aqui, que o ponto principal que a gente está falando é a gestão do conhecimento. Quando a gente fala de forma de educação corporativa, de educação executiva, a gente está falando de gestão do conhecimento. No grupo, a gente conversa muito, a gente fala muito sobre isso no nosso grupo, o Paulo está aqui com a gente também, é um dos grandes apoiadores dessa bandeira, foi ele que teve a ideia do evento, da gente juntar as escolas, envolver mais as escolas com a gente, agradeço muito o Paulo. E para falar dessa questão da gestão do conhecimento, o objetivo nosso é esse, cada vez mais, e a gente fala, é difícil a gente saber diferenciar o que, quando a gente fala de tendências, a Fia também está aqui, o Andres, daqui a pouco o Hélio chega também, a gente falando de tendências de mercado, é difícil a gente diferenciar quando a gente está pensando no futuro o que é modismo, que vai ser aquela coisa que é passageira e o que veio para ficar. É muito fácil a gente entrar nessas armadilhas, ah, o modismo, o guru X, não sei o que, a gente vai com tudo nisso quando vê quebra a cara. Parecia uma coisa legal, não é tal. Isso aqui não é modismo. Isso não é modismo. Isso aqui sempre foi um desafio e sempre será. Como que a gente vai lidar com a questão da gestão do conhecimento nas organizações? Isso é o principal. Isso é o principal. Quando a gente fala de importância das pessoas, a importância do RH e tudo mais, no fundo a gente está falando disso, a importância do capital intelectual, da gestão do conhecimento. A questão de disseminação, de captação, de armazenamento, disseminação do conhecimento nas organizações. E as escolas de governo, no caso, o conceito privado das universidades corporativas, tem um papel fundamental nesse sentido. e aí já começa a falar um pouco desse diferencial. Fala, poxa, mas na minha prefeitura, no meu órgão, eu tenho um centro de treinamento que faz os cursos lá e tal. Mas qual que é a diferença de você falar eu tenho um CT lá, um centro de treinamento e tenho uma escola de governo? Porque é um conceito que a gente brinca, que às vezes, de novo, caindo no problema do modismo, enfim, às vezes a gente quer colocar o motor de Ferrari na carcaça de Fusca. tem esse problema. E aí o corpo não vai acompanhar. Você vai disparar na frente e a instituição não consegue acompanhar. Então a gente tem que saber também o momento que a organização está, o momento que nós estamos, até porque eu vou falar sobre isso também, mas quando a gente fala de gestão do conhecimento, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de sistemas, atividades que a princípio parecem isoladas, mas que não funcionam se não estiver integradas. É difícil a gente falar de um bom processo de capacitação e desenvolvimento sem falar de gestão de desempenho. Quando você fala só de vou dar o curso que a pessoa quer, mas tá bom, mas qual o critério para dar um curso e não o outro? Se você não tem como um dos critérios, por exemplo, a gestão de desempenho, onde o funcionário pode melhorar, onde a equipe pode melhorar, onde eu preciso ter servidores mais qualificados em uma área ou outra, você começa a perder o foco. Então, as áreas têm que se conversar, têm que estar integradas. E o objetivo principal quando a gente fala de uma universidade corporativa, de uma escola de governo, é justamente um primeiro diferencial. Você tem que estar alinhado com o planejamento estratégico da organização, pensando justamente com, tendo em vista o cenário que eu tenho atual e os desafios que eu prevejo para o futuro, aonde eu quero chegar e como eu vou formar essa mão de obra. Então, eu tenho a questão do alinhamento com o planejamento estratégico e eu tenho essa preocupação fundamental com o conhecimento. A gente tem um problema sério no setor público, e isso é um dos diferenciais do setor público para o setor privado, que é o envelhecimento da força de trabalho. E isso, na verdade, eu brinco, as pessoas falam nossa, mas você está exagerando. Eu falo, não, não estou exagerando. Eu acho que o mesmo problema que você tem do envelhecimento da força de trabalho no setor público, você tem algumas startups, principalmente tecnologia, que é o rejuvenescimento da força de trabalho. Eu acho que os dois extremos são ruins para todas as atividades. Você ter uma equipe muito jovem é complicado, você ter uma equipe muito envelhecida também é complicado. A gente brinca que a administradora adora gráfico, adora tabela, adora diagrama, a gente fala da famosa distribuição normal, a curva normal, que se aplica para várias áreas do conhecimento. E eu gosto de usar a curva normal também para falar da distribuição de faixa etária, de experiência dentro de uma organização. Eu defendo essa bandeira, tem muitos estudiosos que falam isso, que para a grande maioria dos campos profissionais, o ideal nas organizações é que você tenha uma distribuição normal da faixa etária, da idade média dentro da organização. Onde você tenha 20% do pessoal que está entrando agora, 20% do pessoal que está saindo e uns 60% aqui, 80% no meio, na idade média. Para quê? Para que você tenha, o que a gente costuma falar até em termos de curva de aprendizagem, é que a pessoa que entra nova, ela tem a motivação, tem o gás, tem a vontade, mas ainda falta para ela a bagagem, ainda falta para ela a experiência, às vezes, de como colocar os sonhos dela, como fazer aterrissar esses sonhos e transformar em projetos, transformar em ação. Ela tem o gás, ela tem as ideias, mas falta a experiência. No outro extremo, a gente tem o pessoal que já está de saída, que tem a experiência, tem o conhecimento, mas já está puxando o freio de mão, seja por uma questão de qualidade de vida, por uma questão de saúde, por uma questão até de motivação, já deu uma contribuição grande e agora está puxando o freio de mão. Então não tem a mesma capacidade de implementação que os jovens têm também por outros motivos. Então, quando você pega a curva média, esse grupo médio, eles conseguem conciliar essas duas coisas, eles já têm um certo nível de experiência e também têm a capacidade de implementação. Por isso eles são a maioria, tem que ser a maioria. Então esse é o problema, você pega uma startup que tem um grande grupo de jovens, vai faltar para eles maturidade e experiência para fazer a coisa acontecer. Você pega o outro extremo, setor público, onde você tem a força de trabalho envelhecida, falta o pessoal que implemente, falta o pessoal que consiga fazer as coisas acontecerem. Tem muito conhecimento acumulado e o pior de tudo é que se a gente não faz uma boa gestão do conhecimento, todo esse acúmulo de bagagem vai embora junto com o servidor quando ele se aposenta. Isso é uma questão que as escolas têm que pensar. Nessa transição geracional e tudo mais, como você manter esse conhecimento, captar, armazenar, disseminar, manter esse conhecimento na organização para que isso não se perca, para que isso não se perca com a saída desses servidores. Então isso é um grande desafio que eu acho que é um diferencial quando a gente fala de por que ter uma escola de governo comparado com o centro de treinamento. A escola de governo tem que pensar, tem que ter o foco principal nessa questão do conhecimento da organização. É um desafio grande. Então isso que eu falei, um pouco da universidade corporativa, da escola de governo versus o centro de treinamento. Uma escola de governo tem que trabalhar também, isso é um outro diferencial, tem que trabalhar também com o público externo. Ela não trabalha só com o servidor público, ela trabalha com a comunidade também. O pessoal pensa, mas a escola de governo tem só na prefeitura? Não, você também tem no legislativo. A gente tem grandes exemplos, o Eder sabe, parcerias que a gente faz com o Instituto Legislativo Paulista, tem a Câmara Municipal de Itapevi, tem uma escola fantástica, a Câmara Municipal aqui de São Paulo tem uma escola fantástica também. São escolas de governo também. municipais, e nesse sentido elas até fazem uma atuação muito interessante, eu acho que na minha opinião, muito mais interessante até do que a executiva no sentido de envolver a população. Educação para a cidadania, direitos, deveres, questão dos conselhos, envolver os conselhos também em termos de capacitação, de formação. A escola de governo tem esse diferencial, ela também envolve o público externo, ela não está focada apenas no público interno. Isso é um ponto importante para pensar. E as escolas do executivo também. até que ponto a minha escola de governo está envolvendo a população também. Está envolvendo o beneficiário daquela política pública. É importante ouvi-lo também. Não só envolvi-lo nas ações como beneficiário, mas também ouvi-lo. Fazer um planejamento estratégico participativo, ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, o que elas esperam de um bom governo. Para eu, se eu tenho a pretensão de formar essa mão de obra, eu preciso saber o que essa mão de obra vai fazer. E para saber o que eles vão fazer, eu tenho que entender qual é a demanda do cidadão. Qual o perfil do servidor que eu tenho que ter lá na ponta atuando. Para a gente não cair naquela armadilha famosa do servidor público no balcão lá com aquele cartaz velho do desacato. E que já chega com a pedra na mão. Se a população chega lá desesperada, precisando de alguma coisa, o servidor já chega com o papel do desacato lá. Já chega com a pedra na mão. Não. A gente tem que ser receptivo, tem que entender o que a população precisa. Para isso, você precisa ouvir o que o público precisa. Tem toda uma área de pesquisa também, que é um diferencial da escola de governo. Ela tem que ter uma área de pesquisa, uma área de desenvolvimento de conhecimento, seja atuando em parceria com outras instituições. A FIA está aqui, faz grandes parcerias também. Seja com universidades, com academia, trazer esse pessoal para discutir, para fazer para dentro da prefeitura, para dentro do órgão, para fazer debates, fazer discussões. Todo mundo só ganha com isso. você tirar a academia daquele isolamento dela lá, teórico, e trazer para a prática, falar o que precisa ser feito. Eu preciso de pesquisa nessa área, pesquisa aplicada, estudo. Não ficar só fazendo aquelas teses, dissertações mirabolantes que não tem aplicação prática nenhuma. Especialmente na nossa área de gestão, a gente tem que ter pesquisa voltada para resultado, voltada para a prática. E publicações. Seja livro, seja artigo, seja newsletter, seja ebook, seja vídeos num canal do YouTube, colocar vídeos abertos. A gente fala publicações, é o termo antigo, a gente pensa publicação só impresso. Não, a gente está falando de divulgação de conhecimento, disseminação de conhecimento em todos os canais que a gente tem hoje em dia. Aqui, aquilo que eu falei da questão das áreas de gestão de pessoas, que tem que trabalhar de uma maneira integrada. De novo, se a gente pensa que capacitação de desenvolvimento descolada de uma avaliação de desempenho, é complicado, é difícil. Vou dar um exemplo de um órgão onde eu trabalhei, onde, eu não vou citar nomes, mas, um órgão onde eu trabalhei, onde eu estava responsável, entre outras áreas, eu era responsável por capacitação e também por gestão de desempenho, do órgão inteiro, da organização toda. E uma vez chegou para mim uma demanda lá de curso. Pediram para fazer um curso, um curso para esse funcionário aqui e tal, parará, parará. Falei, tá legal, deixa eu ver o histórico de avaliação de desempenho dele. Por que você quer ver isso? Deixa eu ver. Aí eu fui ver lá consistentemente o funcionário nota 10. 10, 10, 10, 10, há 5, 10 anos lá, consequentemente avaliado com nota 10, funcionário perfeito. Eu liguei para o gestor e falei, então, eu tenho outras prioridades, eu não tenho recurso para atender todo mundo. A minha prioridade vai ser capacitar quem precisa. Um servidor nota 10 não precisa ser capacitado. Porque às vezes o pessoal vê o curso como recompensa. Vai ser no resort da Bahia, vai ser não sei o que, então eu vou recompensar o bom funcionário que já conhece pra caramba, ele vai lá fazer o curso na Bahia só para ele ver coisas que ele já sabe e tomar sol na praia. Falo, não, a minha ideia de conhecimento, de capacitação, é para quem precisa. É para as áreas que precisam ser desenvolvidas. Então, se aquele nota 10 ele não precisa estudar não, ele já está bom, ele é um funcionário perfeito. Não vou dar curso para ele não. Eu tenho outras prioridades. Se eu tivesse recurso para atender todo mundo, legal, mas eu não tenho. A cobertura é curta. Então, não vou. E aí, o pessoal ficou assustado. Falou, mas você está cruzando esses dados? Estou cruzando esses dados. Isso é inteligência de RH. Eu estou cruzando. Eu tenho as informações aqui na mão, eu vou começar a cruzar. Então, só para dar esse exemplo dessas áreas que você está conversando, porque senão, você cai naquela armadilha que a gente conhece, trabalhei em escola de governo, não sei como é que é, de mandar aquele maldito formulário ou planilha de LNT, levantamento de necessidade de treinamento. Quais cursos você quer fazer? Quais cursos você precisa? Fala aí, chefe, tira da cartola aí o que a tua área precisa. Porque a maioria dos gestores não vai sentar com a equipe, não vai negociar, vai tirar da cartola dele, vai falar, ah, eu acho que esse cara precisa fazer Word, esse cara precisa fazer Excel, esse cara precisa fazer PowerPoint, atendimento ao público, aquelas coisas. Como se um curso resolvesse o problema de atendimento ao público. Lá em Campinas, eu estava lá presente, a gente implementou a praça de atendimento lá. E aí, a gente foi levantar, a gente tinha uma consultoria na época externa que ajudou a gente, levantar o perfil dos funcionários. Por quê? Porque na área pública a gente tem o péssimo hábito de botar pra atender público aquela pessoa que tem menos perfil pra atender público. É o castigo. Aquela pessoa que tem problema de relacionamento, que se dá mal com todo mundo, a gente põe pra atender público. Por quê? É uma das Sibérias que a gente fala, né? Porque como na área pública a gente infelizmente tem uma estabilidade que ao meu ponto de vista é excessivamente rígida, isso é uma outra discussão. Eu acho que tem que haver estabilidade sim pra proteger de perseguição política, mas eu acho que hoje ela é muito rígida do jeito que ela tá. Você tem que ter mais mecanismos pra poder desligar a pessoa por insuficiência de desempenho comprovada. A gente não tem isso. Hoje a pessoa tem que pedir pra sair. É tropa de elite, né? Então você não está bem com aquele servidor, ele não se encaixa bem em lugar nenhum, você transforma a vida dele no inferno. Pede pra sair. Tropa de elite. Eu coloco ele naquele lugar que ninguém quer ir. Eu tenho sempre... Toda prefeitura, todo órgão tem um lugar que é a Sibéria, que é o lugar onde você manda aquele cara encostado, que não quer ficar em lugar nenhum, que não se dá bem com ninguém. E uma dessas Sibérias que existem, tradicionalmente, é o atendimento ao público. Então você põe lá o cara mais mal-humorado, mais... Põe pra atender público. Errado. Conceito oposto. Você tem que colocar aquela pessoa que é atenciosa, que é prestativa, que tem bom relacionamento, que é paciente. Vai pegar a velhinha lá e explicar dez vezes a mesma coisa pra velhinha pra ela entender. É isso. Agora você querer falar eu vou pegar esse cara e vou transformá-lo num ótimo funcionário de atendimento ao público num curso de 15 horas. Não vai. porque tem questão de perfil também. Nós, como escola de governo, a gente tem que avaliar, pensar a questão de competência. Eu vou falar sobre isso. Pra desenvolver competências, tem competências que a gente desenvolve, tem competências que a gente não desenvolve, que são inatas mesmo, é do perfil daquela pessoa. E tem todo aquele conceito também de liderança, né? Quando a gente fala de administração, a gente pensa na questão de liderança. Tem um modelo clássico de liderança, um conceito clássico que é de liderança situacional. A gente esquece desse modelo. O modelo de liderança situacional fala que o gestor tem que se adaptar ao perfil do seu funcionário. Ele tem que conhecer a sua equipe e, com base no perfil daquela equipe, fazer a melhor alocação de tarefas, a melhor distribuição de trabalhos dentro daquela equipe. Não é o funcionário que tem que se adaptar ao perfil do chefe, que é o que a gente vê muito na área pública. Porque o funcionário, na maioria das vezes, é concursado, efetivo, estável, e o chefe é aquele que chega lá, fica dois, no máximo, três anos e vai embora. Então, eu tenho que me adaptar ao perfil do chefe novo. E, na melhor das hipóteses, vou rezar, porque quatro anos passa rápido e depois chega, muda. Na verdade, é o contrário. O chefe tem que entender o perfil do funcionário e fazer a melhor alocação de tarefas, de trabalho, de curso, de treinamento para desenvolver aquela pessoa. Mas tem que entender também, por outro lado, que certas competências a gente não desenvolve. É do perfil daquela pessoa, do perfil daquele profissional. Aí vem também a integração entre as áreas. Vem também o planejamento de RH, eu pensar qual o perfil de funcionário que eu preciso e eu fazer um bom recrutamento e seleção para que eu tenha aquele funcionário que eu preciso na área que eu preciso, com o perfil que eu preciso. Ele nunca vai vir 100% pronto, mas se ele vier já selecionado, já com o perfil mais próximo que eu preciso, já poupa bastante o meu trabalho, não vai ter retrabalho. O que acontece é que a gente seleciona mal, a gente recruta mal na área pública, a gente coloca a pessoa que tem um perfil que não é adequado para aquela função e depois quer enxugar gelo tentando dar curso para consertar aquele cara. Não dá! É muito difícil, é muito difícil fazer esse trabalho. É muito complicado. Então vamos tentar evitar o retrabalho. Vamos já tentar lá no recrutamento e seleção, alinhando com os gestores, o perfil do funcionário que a gente precisa e tal, para não ter que fazer tanto retrabalho. A capacitação sempre vai ter importância, sempre vai ser fundamental, porque está provado já que todo curso que a gente faz, todo conhecimento cada vez mais está se perdendo. A gente tem que se atualizar sempre. Você faz um curso superior e depois de 4 anos que você se formou, 90% daquilo que você aprendeu já se tornou desatualizado. Se você não se mantém atualizado, você perde. próprio nosso conselheiro que é o Avenato fala isso. Ele tem toda a razão. Então, a capacitação sempre vai ter a sua função, sempre vai ser importante, mas se a gente já puder poupar trabalho lá no começo, no recrutamento e seleção, no desenho de cargo, a gente começar a fazer desenho de cargo, atribuições, não pensando nas atribuições do cargo só, não falando o que a pessoa vai fazer. Isso é fácil, é descrição de cargo, a gente está acostumado a fazer isso, é pé nas costas, é cargos e salários, vai lá, fazer relatórios, emitir pareceres, não, 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 eu lembro que antigamente você tinha até garçom concursado, você tinha lá, na atribuição do cargo, servir aperitivos e bebidas em copos e utensílios e bachelas para os comensais. Gente do céu, estava lá na descrição de cargo, eu vi isso, naquela pasta de plástico lá, eu vi aquilo lá, a gente tinha, tinha o limpa trilho, também, limpador de trilho lá, enfim, é, a realidade, era assim, só que, roçador, é importante você ter isso, só que, eu preciso ir além, falar, peraí, o que o cara precisa ter em termos de competências para poder fazer bem esse trabalho? Esse tem que ser o meu foco do recrutamento e seleção, porque se eu estou falando só o que o cara vai fazer lá, eu estou informando para o candidato, olha, você quer fazer isso? Te agrada fazer isso? É um informe para ele, é isso que é o cargo, a função é isso. E depois, uma questão legal, é uma arma para ele para falar, eu não fui contratado para isso, olha o desvio de função, eu não fui contratado para fazer isso, então está lá no edital isso, só serve para isso. Agora, não serve para a finalidade principal, qual que é a principal? Eu saber qual o perfil que eu preciso recrutar, que eu preciso selecionar. Para saber isso, eu preciso saber quais são as competências que a pessoa tem que ter para fazer bem aquele trabalho. Eu, como órgão de RH, eu preciso refletir, eu preciso falar, para fazer, para mandar esses relatórios, para emitir isso, ou mesmo, vamos lá, para fazer um processo solicitatório, o que a pessoa precisa saber? O que ela precisa ter de conhecimento, de habilidade, de atitudes, enfim, é isso que tem que ter o foco do meu recrutamento de seleção. Aí que entra essa questão do planejamento da força de trabalho. Com base no planejamento estratégico, eu vou definir o perfil quantitativo e qualitativo necessário para chegar nos meus objetivos. e como é que eu vou fazer isso? Eu vou comparar o perfil atual e o perfil necessário. Eu preciso ter um diagnóstico, um banco de talentos, um banco de dados, que normalmente fica na área de DP, a área de DP senta em cima daquilo e tranca e não dá acesso para ninguém. Tem que ser uma base de dados aberta, acessível, inclusive para o cidadão. Ele tem direito de conhecer o servidor público. Óbvio, tem questões de privacidade, enfim, que tem que respeitar. Alguns campos lá a gente tira, mas tem que ser amplamente divulgado. E dentro da área de RH também, parar com essa besteira que muitas vezes a gente tem da briga da capacitação com a área operacional, com a área de DP. Eu tenho aqui um banco de dados, eu sento e não abro para ninguém. Falo, não, você tem que abrir. Tem que ter acesso às informações. É a matéria-prima. A matéria-prima da área de capacitação é o bancão, é o banco de dados do servidor. Eu preciso ter acesso a isso. Ah, é confidencial, ah, não sei o quê. A gente está falando de capacitação, da escola de governo. Tem que ter acesso a esses dados. Por quê? Porque eu vou ter uma comparação, vou poder comparar, olhar o meu perfil atual de força de trabalho e vou poder comparar com o perfil que eu preciso para o futuro. Eu vou ver os gaps, eu preciso de tantos funcionários com tal perfil. Eu preciso, não preciso contratar gente nova, mas aqui eu posso desenvolver com base em cursos e uma série de questões, eu posso desenvolver qualitativamente esse perfil. Eu tenho um perfil quantitativo e qualitativo, não é o que eu vou ter que avaliar. E elaborar as políticas para corrigir as defasagens e chegar no perfil de força de trabalho que eu preciso. Aí vem o conceito de competências. Não dá para trabalhar em RH hoje em dia, seja público ou privado, especialmente com capacitação e desenvolvimento, sem entender esse conceito. Competências é um conceito básico fundamental. De forma bem resumida, o modelo CHA, que é um modelo clássico, conhecimentos, habilidades e atitudes. Onde você tem conhecimento teórico aqui, que é a compreensão de conhecimentos e técnicas, que a gente chama de saber. A gente tem as habilidades, que é a aptidão e capacidade de realizar. O que é habilidade? Eu pego esse conhecimento e transformo em resultado. Não adianta eu ter o conhecimento teórico, eu saber tudo de cor e não conseguir aplicar isso na prática. Não conseguir transformar isso em resultado. Isso é habilidade. E a parte de atitude, que é a parte do perfil comportamental. Que é a parte mesmo daquilo que eu falei. Eu não vou colocar o cara ranzinza, nervoso, estourado para atender público. Ele não tem um perfil psicológico para isso. Da mesma forma, eu não vou colocar uma pessoa extremamente extrovertida e distraída para fazer cálculo de folha de pagamento. Tem que ser um cara mais introvertido, com capacidade de concentração, que vai lá, baixa a cabeça e faz. Então, são perfis psicológicos, inclusive, Não é só uma questão técnica. Qual é o drama dessa história toda? Pensando agora em gestão do conhecimento. Qual é o nosso drama agora como gestores? Isso aqui é muito, é extremamente valorizado, foi extremamente valorizado nas últimas décadas, conhecimento teórico. Mas hoje em dia, isso já é commodity. Isso aqui não vale nada. Isso aqui está disponível abertamente para todo mundo. Eu tenho o Google. Acabou. Ponto final. Para quem não sabe, qual é a missão do Google? Organizar o conhecimento disponível no mundo. Ponto final. Simples, né? Pouco ambicioso. Eu não preciso mais decorar nada, gente. Eu não preciso ter de cabeça nada, nenhuma informação. Está tudo disponível. Está na internet. Ponto. Eu não preciso. Só que isso aqui, eu continuo avaliando isso aqui em concurso público. Eu continuo priorizando isso daqui. Eu não preciso ter um vademé com ambulante na área jurídica. Eu não preciso ter uma pessoa que sabe a CLT de cor de trás para frente. Até porque a CLT já está mudando. As leis mudam o tempo todo. Eu preciso ter gente que saiba onde achar esse conhecimento, onde acessar. E aí, o principal, que saiba utilizar esse conhecimento e gerar resultado com isso, que é a habilidade. E isso tem que ser avaliado. Eu tenho que ter, por exemplo, num recrutamento de seleção, provas mais práticas, provas mais aplicadas, estudo de caso. Dá para fazer uma série de coisas. Como que eu consigo gerir esse conhecimento e transformar isso em resultado? Aí entra a questão das habilidades. E a questão da atitude. A questão da atitude, você pode ver, por exemplo, num estágio probatório. Estágio probatório, na hora das vezes, é para inglês ver. Fica lá, pro forma, 10 para todo mundo, beleza, tal. Mas era o momento justamente de avaliar se a pessoa tem perfil para aquela função. E se não tiver, não ter dó. Falar, não é por isso. Porque senão a pessoa vai ficar 30, 40 anos sem ter o perfil para aquela função. Tem que fazer o estágio valer. O estágio probatório valer. E tudo baseado no quê? Em comportamentos observáveis. Todas as competências têm que ser baseadas em evidência, em comportamento que eu consigo observar e avaliar se a pessoa tem aquela competência, qual o nível de maturidade que ela tem desenvolvido para aquela competência. E, de novo, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando com gestão do conhecimento e com escola de governo. Porque o foco da escola de governo é desenvolver competências. O professor Helio depois vai falar sobre isso com mais profundidade, sobre a questão das competências. Mas o principal atribuição da escola de governo, que é um diferencial também comparado com o centro de treinamento, é focar nas competências que eu quero desenvolver. Aqui são alguns conceitos, depois eu vou deixar para vocês, não vou, por causa do tempo. Mas eu quero voltar aqui na questão, eu tinha colocado aqui, onde que está? Aqui. Quando a gente fala de cursos, de competências, enfim, quais competências eu vou buscar desenvolver nesse funcionário, nessas equipes? Eu posso ter algumas competências que são genéricas, são aquelas que a gente chama de competências organizacionais. Então eu preciso, não importa se a pessoa trabalha na saúde, na educação, na segurança, no transporte, ela está nessa prefeitura aqui, ela tem que saber certas coisas. São conhecimentos básicos, são habilidades, capacidades que ela tem, que na maioria das vezes são aquelas que a gente chama de área meio, são as da área de gestão. Que costuma ser o foco principal das escolas de governo. Porque, só lembrando, para quem não está familiarizado, a gente tem as escolas de governo focadas em gestão, mas a gente também tem os centros de treinamento, as escolas setoriais. Tem a escola de treinamento, a escola da saúde, a escola da educação, a escola de treinamento dos transportes, enfim. Então, a gente tem que estar focada, a gente tem conhecimentos mais focados em política pública. A ideia da escola de governo, voltada para a área de gestão, é que ela seja mais focada na área meio. E dê suporte para as outras escolas, que são as escolas voltadas para a política pública em si. Eu, como escola de governo, voltada para a gestão, eu não quero ter a pretensão de dar um curso lá de técnicas avançadas de cirurgia neurológica. Não, quem vai fazer isso é a escola da saúde, em parceria com instituições de ensino, com hospitais, enfim. Eu, como escola de governo, tenho que focar na área meio, tenho que focar na área de gestão. Eu tenho, por exemplo, que dar um curso de gestão hospitalar? Sim, seria legal. Gestão de UBS, gestão de escola, diretoria, para formar diretores escolares? Bacana. Área de gestão. O foco tem que ser esse, de uma escola de governo. E dar apoio para o centro de treinamento ou para as escolas setoriais. que elas sim são focadas na política pública. Eu tenho, como eu falei, competências específicas, que dependem do ambiente organizacional. Então, eu vou ter competências ligadas à área de esporte, à área de educação, à área de saúde. São as competências específicas, com o ambiente organizacional onde eu estou. Eu vou ter competências funcionais, que são aquelas que eu preciso desenvolver, que são inerentes ao meu cargo. Ao cargo que eu ocupo. analista, educador físico, professor, enfim. E eu vou ter as competências gerenciais, que independente da área onde eu esteja, vai ser para a área de gestão, para a área de capacitação, para a área de... para a área de gerencial mesmo. Também não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas a gente tem as metodologias cada vez mais diversas e variáveis que a gente pode ter para desenvolver essas competências, seja em equipe, seja em indivíduos. A gente pode ter técnicas presenciais, semi-presenciais, técnicas de autodesenvolvimento mesmo. A gente estimula o servidor a ir atrás do que ele precisa. Hoje em dia, a gente tem no YouTube, a gente tem Coursera, tem vários cursos online gratuitos de excelente qualidade, por exemplo. Cabe à escola de governo fazer trilhas, montar pacotes para esse funcionário. Falar, olha, normalmente um pregoeiro, é interessante ele saber o quê? É interessante ele saber isso, isso e isso. Onde ele pode buscar esse conhecimento? Tem esses livros aqui que ele pode ler, tem esses cursos online aqui de graça. Eu não preciso montar um curso tradicional e oferecer esse curso para a pessoa. Eu posso oferecer também formas de autodesenvolvimento, conforme a carreira. Montar trilhas de conhecimento para essa pessoa e falar, tá aqui o pacote, divirta-se. Baixa esse livro online de graça aqui, assiste esse curso no YouTube, vai embora. E também dar apoio para o gestor, para que o gestor possa dar esse suporte. Lembrando aquele conceito que todo chefe é gestor de pessoas, não é só o RH. Então a gente vai ter cursos presenciais, semi-presenciais, EAD. Bem-vinda, Marisa. Tudo bom? Já estou caminhando aqui para o final, mas cuidado, aquilo que eu falei para vocês, cuidado com modismos e aqueles mimetismos automáticos que a gente faz de cupia e cola, acha que dá certo em um lugar e dá certo para outro. Nem tudo que funciona no setor privado aplica-se à realidade do setor público. No setor público, a gente sabe que tem muitas especificidades, muitas particularidades. Coloquei só algumas delas aqui bem por cima. A questão de legislação específica é bem diferente da nossa legislação de legislação do setor privado. Aquela lógica inversa de que no setor privado você não pode fazer aquilo que a lei expressamente proíbe. No setor público, a gente só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. Isso já muda toda a lógica, já inverte toda a lógica. Questão de concursos como forma de recrutamento e seleção. Na outra ponta, o cargo em comissão que tem uma ausência total de critérios. Total. São raros os órgãos que têm critérios para nomeação, para contratação de cargo de confiança. Isso é um escândalo. Eu acho que a gente peca muito no Brasil hoje porque a gente tem esses dois extremos. A gente tem uma forma de seleção, ao meu ver, muito rígida e muito focada em conhecimento teórico apenas, que é o concurso público. E por outro lado, a gente tem a total ausência de critério para os cargos de direção, de comando. Vocês imaginam uma organização que não tem critério para contratar cargo de gestão, de direção? O exemplo básico, eu sou dono de um restaurante, vou contratar um gerente para esse restaurante. Eu vou contratar qualquer um sem analisar currículo, sem ver experiência prévia, sem ver, o restaurante vai quebrar. É óbvio. É bem isso. Discute-se muito essa questão aqui do concurso, mas fala-se pouco sobre isso aqui. Tem que ser mais discutido. E as escolas de governo têm um papel fundamental também nessa discussão, de fomentar, de propor essas discussões. A questão da estabilidade, já comentei com vocês que a minha visão é que a estabilidade não tem que acabar, mas ela tem que ser mais flexibilizada. por critério de desempenho, critério de competência. Cultura e clima organizacional, a gente sabe que por todos esses fatores combinados aqui, mais uma série de outros, a cultura organizacional do setor público é muito diferente do setor privado. Isso tem que ser levado em conta também, isso muda toda a lógica, muda todo o jogo, muda todos os paradigmas, todos os preceitos e preconceitos que a gente possa ter. E aqui eu coloquei alguns termos que eu coloco aquela dúvida para vocês. É um desafio para que cada um olhar. Quando a gente fala em termos de formação, de capacitação, de educação corporativa, tomar cuidado e fazer saber separar o joio do trigo. O que é modismo, o que veio para ficar. Gestão do conhecimento veio para ficar. Sempre esteve aí, sempre estará. É o foco principal das escolas de governo de educação executiva, de educação corporativa. Seja uma universidade corporativa do McDonald's, seja uma escola de governo. Aí tem aqueles conceitos todos que estão agora na moda, o Hyper Island, gamificação, toda a questão da singularidade, mundo exponencial, exponencialidade, tudo isso daí. Não vou aqui emitir a minha opinião pessoal sobre cada um desses conceitos, mas é importante vocês conhecerem. Quem não conhece, de novo, nosso oráculo, Santo Google, bate um Google lá e dá uma olhada nesses conceitos aqui. Discutam na equipe, discutam em grupo. O que vocês acham disso? Faz sentido para a gente? Não faz? Pode ser que faça sentido para um município que não faz para outro, que faz para uma equipe que não faz para outro. mas é importante conhecer esses conceitos, pelo menos conhecê-los, para você poder ter esse senso crítico e separar o joio do trigo, ver o que é útil para mim e o que não é. Já terminando, eu vou cortar um pouco o tempo da minha fala porque a gente começou atrasado para não prejudicar muito o horário. Nosso presidente, que o Roberto já falou, mas eu quero reforçar o compromisso que o Conselho Regional de Administração de São Paulo tem com a profissionalização da gestão pública. Nós estamos à disposição de todos os servidores públicos, de todos os órgãos públicos do Estado de São Paulo, seja os estaduais, seja os municipais, para trabalhar em parceria com vocês, porque o nosso foco, dentro da questão de gestão pública, é contribuir para a profissionalização. Isso aqui é uma atividade que obviamente contribui diretamente para a profissionalização, que é fomentar, como o próprio Roberto falou, estamos aqui como catalisadores. O que é o catalisador? É o articulador, é o fomentador, é o provocador. Estamos aqui para oferecer estrutura, para ajudar a rede a funcionar, mas isso aqui é um evento da rede. É um evento para vocês, para que vocês aproveitem, para que vocês se organizem, para que vocês ganhem aprendendo um com o outro. Nós estamos aqui como facilitadores. Mas estamos. Contem com a gente. De verdade. Tudo o que precisar. É uma missão nossa, é um papel fundamental do Conselho de Administração contribuir para a profissionalização da gestão pública. É uma meta nossa mesmo. E nesse sentido, da questão da profissionalização da gestão pública, eu quero também deixar aqui só um recado breve. Depois também olhem no Google, procurem no Google, isso aqui, que é o Índice de Governança Municipal. É o IGM. O IGM é um índice que foi organizado pelo Conselho Federal de Administração. e ele classifica, ele ranqueia todos os municípios do Brasil com base em critérios de eficiência de gestão. Para você ver qual foi o município que teve uma melhor gestão. E você pode ver uma média geral e você pode entrar também por área. Qual foi o município que teve a melhor gestão financeira? Qual foi o município que teve a melhor gestão na área meio? Qual foi o município que teve, enfim, vários critérios que você pode fazer vários recortes, baixar as informações para analisar. Bem aquele conceito de Open Data mesmo. Você pode baixar todos os indicadores e depois analisar. Você pode fazer classificação no próprio site e ver. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque para a gente profissionalizar, para esse índice, ele funciona como um estímulo para a gente levantar cada vez mais alto essa bandeira da profissionalização da gestão pública. Porque para o município ser bem classificado num índice desse, ele tem que ter uma força de trabalho qualificada, motivada, bem recrutada, bem selecionada, no lugar certo, fazendo o trabalho certo. Então, essa ligação aqui é direta. Para eu ter uma melhor profissionalização, eu preciso ter melhores resultados na gestão, eu preciso ter uma gestão mais profissionalizada, mais profissional. E aí, fica um recado para vocês levarem para os municípios de vocês. De novo, olhem isso no Google, discutam com a equipe, veem qual é a sua posição no ranking. Dá para ver o ranking estadual, dá para ver o ranking nacional. onde que a minha prefeitura está? Ela está nessa posição. Mas por que está nessa posição? Vocês vão ver que tem muitas prefeituras que estão mal classificadas no índice. Por quê? Porque tem informações que não estão disponíveis, não estão abertas ao público. E aí, esse índice trabalha só com informações que estão abertas ao público. Então, tem muita prefeitura que não foi bem classificada, não porque ela não faça uma boa gestão, mas porque os dados não estão abertos. Então, é um estímulo para que cada vez mais as prefeituras abram essas informações ao público. e uma vez abrindo, vai conseguir entrar esses dados nesse índice e você vai poder ter uma melhor colocação, uma melhor classificação. Então, vale para a discussão também. Se você ver que seu município está mal classificado no índice de gestão financeira, opa, vamos sentar com a Secretaria de Finanças e ver o que está faltando, o que a gente pode contribuir como escola de governo para formar esse profissional, para melhorar a classificação aqui no índice de finanças. Ah, a minha prefeitura está mal classificada na questão de saneamento. vamos sentar com o pessoal lá de saneamento, com a Sanasa, com o pessoal de águas, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Então, é uma hashtag fica a dica aí, para vocês procurarem e verem como vocês podem discutir isso em casa. Eu estou aqui, de novo, também como catalisador, estou muito mais como provocador, estou jogando ideias para vocês levarem para casa e para vocês sentarem junto, não só com a equipe da escola, mas sentar com a equipe gestora, com a Secretaria de Gestão, com as Secretarias FIM. É importantíssimo ouvir as Secretarias FIM. A gente às vezes acha que é dono do conhecimento, que é do monopólio. Não. Nós estamos aqui para prestar serviço internamente para a Secretaria. As Secretarias são clientes internos das escolas de governo. Então, tem que sentar com o Secretário da Saúde, com o Secretário de Transportes, com o Secretário de Educação, Assistência Social, entender qual é a demanda, qual é a necessidade. Sentar com os próprios servidores, fazer rodas temáticas lá, faz grupo focal, faz grupos lá e ver o que está precisando, e ver o que está faltando. É importante. Gente, então, de forma muito breve, muito rápida, esse que é o recado que eu queria passar. A Marisa até comentou comigo, em um dos encontros que a gente teve, que eu acho que é importante também, fica a dica também para a rede, depois se organizar melhor, que eu acho que é uma ideia muito bacana, que é a questão de pensar também a questão de incubação de escolas de governo. Acho que é muito legal pensar as prefeituras que não têm escolas de governo ainda, como que as escolas que já existem podem apoiar, podem ajudar, podem dar dicas, podem dar orientações, enfim, isso também é bacana. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos, peço desculpas pela programação, por conta dos imprevistos de horário, a gente atrasou um pouco, tivemos que inverter a ordem da programação, mas agradeço de novo muito a presença de todos e todas aqui, e de novo, espero que seja o primeiro, apenas o primeiro de muitos encontros que o C.R.A. vai estar como apoiador, vai estar ajudando vocês. Agradecer de novo também todos os nossos apoiadores, oficina municipal, FIA, EGAP, todo mundo que está aqui presente e espero que a gente tenha uma manhã extremamente produtiva. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, dando continuidade aos trabalhos, nós vamos continuar fazendo a inversão de pauta, que é uma coisa comum na nossa área falar em inversão de pauta. Para poder falar um pouco, continuar com o que o Murilo estava falando, que é importantíssimo, e colocar mais uma vez que o C.R.A. no seu corpo de administradores aqui, os grupos de excelência, nós somos todos voluntários. E a gente tem um expertise não só no grupo de excelência de administração, mas em as outras áreas que podem ser demandadas pelas escolas. Então, algum tema que as escolas estão precisando desenvolver, quem sabe a gente tem dentro desse corpo de voluntários, alguém que tenha esse expertise, com certeza a gente deve ter nos nossos quadros para poder estar fazendo essa interlocução com vocês. Então, a gente está sempre tentando fazer essa questão de porta aberta. E agora, eu me sinto muito à vontade de convidar o professor Hélio, que é um... vai ser o nosso próximo palestrante, eu me sinto muito à vontade de falar com ele, porque eu tive algumas oportunidades de interagir com o Hélio enquanto na Prefeitura de São Paulo, contratar, e a gente avança além disso, porque é um aprendizado constante e está do lado dele. É sempre muito bom escutá-lo, então, eu fico muito feliz de poder reencontrar o Hélio hoje, nessa manhã. E o Hélio vai falar para a gente a construção de competências na gestão pública, que é o que... muito do que eu aprendi, eu tive a oportunidade de aprender através desse professor. Então, eu me sinto muito leslangeada de poder convidá-lo a fazer parte hoje, Hélio. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Por favor. Você não está com a sua vida. Lidiana, as duas continuam, só quero. Continuamos juntos. Bom, bom dia a todos. A Márcia foi muito elogiosa. A gente sempre aprende muito na convivência e a gente teve muita experiência de treinamento e formação na Prefeitura de São Paulo. Depois nos reencontramos na Secretaria de Esportes e estamos aqui juntos. Eu vou falar de construção de competências inovadoras na gestão pública. A palavra inovador parece um fantasma. Quanto mais você fala, menos inovação acontece. Mas em administração, há muita busca de modismo. Então, surge uma palavra, agora, se eu fosse vender alguma coisa, o que eu deveria? Vamos ver quem me ajuda. Eu quero vender. Consultor usa pastinha. Eu tenho um lado da minha vida de consultor. Você precisa vender a última ideia. Qual é uma ideia boa para vender hoje? Quem não chute? Inovação? Inovação disruptiva. É, em vez de... Não é reengenharia, terceirização. É o Lívio. Que é hora, o tempo passa, mas eu consigo reconhecer. Muito bem. Igualmente. Já tivemos filho no ponto ômega, encontrando. Até fechou aquela esquina ali. Então, a administração, no geral, ela é cheia de modismos. Reengenharia, qualidade total. E agora, inovação disruptiva. Então, a gente tem que tomar cuidado, como já falou o Murilo, mas, ao mesmo tempo, ele não pode fechar os olhos para as tendências, para o que se fala. Bom, eu quero falar brevemente uma curiosidade, assim, da minha vida pessoal e acadêmica. Eu entrei na faculdade em 68. Eu fiz a GV e fiz, simultaneamente, a FEA e Economia. Na FEA, tinha uma coisa engraçada que eu não entendia na época, tinha um curso de administração pública. E tinha um curso recente de administração de empresa. O que estava acontecendo com o curso de administração pública? Ele estava sendo extinto. Então, era engraçado, uma sala tinha três pessoas, a gente estava entrando, o que é isso? Está fechando o curso de administração pública por falta de aluno. Por falta de demanda. Simultaneamente, no segundo semestre de 68, quase, foi lançado um curso de administração pública na GV. O que aconteceu? Os alunos, muito ansiosos da qualidade do ensino, fizeram greve porque achavam que iria sobrecarregar. E eu perdi um semestre, o segundo semestre de 68, parou a greve. Tem umas pessoas, Jesus, etc. O suplicite já andava por lá naquela época. Não quero dizer religioso, não quero conservar até hoje. pus uma coisa curiosa, ou seja, uma escola abrindo um curso financiado pelo Estado e outra fechando. Até hoje, a própria FEA, ela não tem um curso de gestão pública, de administração pública. Na USP Leste, há o curso de políticas públicas. Então, é uma coisa assim, como para a gente pensar como é pouco compreendida a administração, como é pouco compreendida a necessidade de formação em administração pública. A gente foi pegar os debates atuais, pegar o liberalismo, aqui o liberalismo é meio assim, não é tão preciso, mas o pessoal fala mercado, vamos reduzir o tamanho do Estado. O que vocês acham disso? Quem tem uma opinião? A gente está falando aqui agora do primeiro tema, organização societária e perspectivas da gestão de pessoas na administração pública. Então, os sociólogos usam muito esse conceito de organização societária. Então, quem, quando se fala, por exemplo, que eu devo reduzir o tamanho do Estado, eu devo delegar mais para a iniciativa privada e que eu devo confiar mais nos mercados, o que vocês acham? Alô? O que vocês acham? Aqui é pequeno, assim, nem precisavam entrar de microfone para gravar. O que vocês acham? Se eu falar, não, eu quero o Estado mínimo porque o mercado resolve e a iniciativa privada vai dar conta de tudo. O que o Pinochet fez no Chile. Mas, o que eu quero colocar é, sem dúvida, da Universidade de Chicago, onde estudou Paulo Guedes. Então, mas nós temos três esferas importantes na sociedade e é impossível um mercado que funcione bem sem um Estado adequado. Nós temos grandes problemas no Brasil. pegam infraestrutura e saem no jornal todos os dias em que os marcos legais, os marcos referenciais são ruins e não atraem capitais internacionais, capitais privados, porque ninguém confia. Há uma instabilidade jurídica no Brasil. Então, para fortalecer o mercado, eu preciso aprimorar o Estado. Nós pegamos Paulo Guedes, quando ele fala que vai privatizar tudo, com uma atitude e até bom, porque se o cara ficar com uma dúvida, ele não privatiza nada. Então, essa atitude genérica de privatização, eu acho válida essa postura. Se o Estado tem problemas, está falido, precisa rever o patrimônio do Estado, etc. E é claro que não dá e não se deve privatizar tudo. Mas, é uma ilusão eu achar que essa instância vai resolver tudo. Porque ela não consegue operar sem a garantia do Estado, propriedades, contratos, judiciário. O Brasil, nas avaliações internacionais, ele vai muito mal no quesito instituições, ou seja, regras do jogo que envolvem a legislação, burocracia, segurança. Então, não há como o país evoluir sem fortalecer o Estado. não é engordar, não é ficar balofo, sem fortalecer o Estado. Porque o Estado é a instância máxima de articulação social. Ele é insubstituível. Vocês sabem, por exemplo, onde está o Murilo? Deve estar lá. Não, não, deixa. Eu encontrei também o Murilo num trabalho na Secretaria de Assistência Social. Então, eu sei, por ter trabalhado lá, quantas pessoas estão abaixo da linha de pobreza no Estado de São Paulo? Um milhão de pessoas. Aqui é um Estado rico, é nós, não tem jeito, tem até um estádio bonito do Corinthians, eu sou corintiano, mas há mais de 200 mil famílias numa situação de pobreza. Então, tem debate, pega a Bolsa Família, é um programa importantíssimo, deve ser mantido, tem efeito multiplicador grande. Então, os pobres, eles precisam de ajuda do Estado. Agora, qual é a principal forma de redução da pobreza? Eu sou também economista, é o crescimento econômico. Então, não adianta eu aumentar a Bolsa, eu aumentar a proteção, eu criar obrigações se não tiver crescimento, não adianta, não tem, não há solução. Então, mesmo agora foi aniversário da Constituição, aqui é um país de muita hipocrisia. O jurista fala, o filósofo fala, defender a Constituição, claro que tem que defender, mas há inúmeros pontos lá que não são respeitados. Então, isso deve ser discutido. Pega a segurança pública, é um dever do Estado. Imagina, a gente tem um medo tremendo de sair de casa, então, não é respeitada. Educação é um dever do Estado e da família. Aí dá para dizer que o contexto é ruim, que o pai chama o filho de burro, o Estado não dá conta. A própria sociedade contribui negativamente. E é verdade, uma boa parcela do desempenho ruim decorre de condições do entorno, condições familiares inadequadas. Mas, a Constituição, ela, é difícil respeitá-la. A Constituição, os economistas colocam que ela não cabe no PIB. Ela gera gastos que a gente não consegue pagar. então, é necessário reduzir direitos? Não, de maneira alguma. Enfraquecer o SUS? De maneira alguma. Tem uma série de conquistas que tem que ser fortalecidas. Ah, vamos reduzir bolsa-família? Não. O pessoal reclama, tem deputado, tem parente que recebe bolsa. Claro que vai errado. Essa parte de racionalização, redução de corrupção e controles para valer, tem que ser feitos. Mas, a gente que trabalha, eu tenho uma carreira dentro da USP, eu respeito, eu admiro e vejo que o Estado tem que ser fortalecido. E tem que ser, tem que ser reduzido a despesa. Ideologicamente ou não, tem que ser reduzido a despesa. Acabou. Não tem recurso. Tem que ser feita a reforma da Previdência. Tem que reduzir a despesa com o funcionalismo. Não é ideológico. É só uma nova, uma nova macroeconomia, um novo pensamento mágico pode garantir ou afirmar, ou aceitar que eu posso ter déficit público permanente. Eu posso não equilibrar as contas públicas. Equilibrar as contas públicas é básico para todo mundo. não é? Então, a gente tem esse pensamento, não é? E eu falaria também da sociedade, as ONGs, etc., que não são, às vezes, tem, às vezes, fica na moda o mercado, às vezes, fica o Estado, às vezes, a sociedade. Como se a sociedade, as ONGs fossem o paraíso. Na sociedade, em geral, então, os traficantes, tem ONGs suspeitas, tem de tudo. e tem cada vez mais ótimas ONGs, que não conseguem fazer nada assim grandioso se também não tiver apoio das políticas públicas. Uma ONG, isoladamente, não pode resolver o problema de educação com milhares, com milhões de pessoas, mas ela pode pesquisar, ajudar, apoiar ou desenvolver políticas públicas para resolver a questão. Isto posto, a mensagem é que não vai acabar o Estado, não vai acabar a necessidade de treinamento do servidor público. Pelo contrário, precisa, como foi falado, fortalecer o profissionalismo, fortalecer a gestão, fortalecer a competência dentro da gestão pública. Falando agora de competências, o primeiro ponto é que aqui é a terra do Pelé, é a terra do Neymar, o talento é superestimado, como se a pessoa, tem aquelas pessoas talentosas, e as organizações também, é a terra do bombeiro, é a terra do salvador da pátria, isso é uma ilusão. todos esses grandes gênios, pegar o Steve Jobs, o Bill Gates, todos eles tiveram pessoas que o ajudaram. O que seria o Bill Gates na tecnologia sem o Steve Wozniak? é o contrário, o que seria o Steve Jobs, eu acho que sem o Wozniak? O que seria do Bill Gates sem o Paul Allen? Então, são pessoas que deram o... O que seria do Bolsonaro ser umas dez pessoas que ajudam ele a falar menos besteira? não seria o grande Bolsonaro, embora ele seja um pouco teimoso. Mas, logo, logo, ele vai ser grande. Se ele ficar quieto na hora certa e ouvir as pessoas devidas, ele vai crescer. Porque uma das coisas sábias que ele falou na campanha é que ele era ignorante em economia. Ele deveria aceitar que ele era ignorante em todos os assuntos, como qualquer ser humano normal. não é? Então, quando ele fala que era ignorante em economia e pega um... um Ciro Gomes, que é sabidão, o que ele falou, Ciro Gomes? Que a despesa com juros, a despesa com juros em relação à despesa global do Brasil dava mais de 50%. Errado. Porque tudo que sai a despesa, tudo que entra a receita, essa conta inclui o serviço de pagamento da dívida. Esse é o sabido. Então, humildade vai bem. E aqui, esse é um livro que procura explorar a vida de Mozart. E tem um outro chamado Outlayer, fala sobre isso, etc, etc. Todo esse pessoal muito bem sucedido, eles têm um sucesso baseado na aprendizagem, na repetição, no feedback e no crescimento. Pega o Mozart, que demorou para fazer sucesso, começou a tocar piano com quatro anos. Você pega o grande jogador de golfe, o Tiger Woods. Também, o pai dele trabalha no campo de golfe. O cara começou, quando foi disputar com 17 anos, ele já tinha jogado, sei lá, 15 ou 14. Então, pega o Oscar, aquele irmão santa, ele é o cara que mais arremessava, os caras têm um traço de aprendizagem, de repetição, que é importante. Porque aqui, a gente é o mundo mágico, é o mundo do Pelé, é o mundo do cara que vai lá e faz tudo. Isso é uma fala. O que significa ser competente? É a pessoa que consegue mobilizar, sabe, para realizar o que quer. É a pessoa competente e a pessoa consegue aplicar o que sabe. Passando para a empresa, a empresa está muito preocupada na gestão moderna, na evolução, não é em geral os planos, as remunerações, as premiações, às vezes elas remuneram porque a pessoa aumenta a gradação, aumenta a evolução. Aumenta a evolução. Então, a pessoa tem aumentos salariais por estudar mais. Ah, não, agora eu estudei um curso a mais e tal. Para a empresa ou para uma gestão por competência, o que interessa é que a pessoa entrega. Ah, estudei isso, aquilo, bom, e daí? Não, isso é bom, eu sei mais, não. Então, a tendência de uma gestão mais congruente, mais harmônica, é tentar entender o que as pessoas devem entregar ou, numa linguagem atual, agregar valor. E, genericamente, todas as empresas, pode ser públicas ou privadas, enfatizam, do ponto de vista geral, que a pessoa tem que ser focada em resultado. Tem palavras que entram na moda, sempre foi assim, mas tem que ser focada em resultado, tem que conseguir trabalhar em equipe, tem que ter facilidade de comunicação e tem que ser focado em cliente. Qual a diferença entre o cliente público, na sociedade, e o cliente no mundo privado? Tem muita gente que não gosta, no mundo da educação, as pessoas não gostam, se você falar que o aluno é o cliente, ou o pai é o cliente, é uma colocação incompleta, por quê? Quem é o cliente na administração pública? Então, o que é o conceito de cliente? Eu tenho, entre o conceito de cidadania, alguém que tem direitos e deveres, mas eu não posso ignorar toda essa conceituação que há de qualidade, qualidade total, etc., que há clientes. Ainda mais nessa multiplicidade de serviços, se pega alguma área que melhorou muito, o DETRAN, há uma série de áreas em que a coisa ficou mais rápida. Então, sem dúvida, há que se ter a percepção do cliente. Aqui, antes de falar um pouquinho mais das competências, é só um exemplo. É muito difícil, é muito difícil aquilatar as competências, vou comentar já. Mas aqui, apenas um exemplo, eu tenho alguns eixos, por exemplo, assim, eu posso, uma pessoa pode ser pragmática, ela analisa o passado, é pão, pão, queijo, queijo, e ela é bem concreta, ou ela pode ser mais imaginosa, tem o fato e tem o fictus. A pessoa que imagina o futuro, sonha, nós precisamos dessas duas posturas, dessas duas tendências, essas duas competências. Da mesma forma, análise versus síntese. tem gente que gosta de analisar, que tem facilidade, decompõe um tipo alquim, divide por três, três, divide por mais três, dá nove, vai, vai, ou serra, explica tudo direitinho, o eleitor vira as costas, esse cara tem perdido a eleição. pega o Bolsonaro, que não consegue fazer análise, ele fala, pum, tem que armar a população, reduzir mais, fala de umas coisas assim que bem ou mal ele chega na síntese. Às vezes é uma síntese inválida, isso é outra questão que nós não estamos discutindo hoje. Mas o bom gestor, ele tem que fazer síntese. A decisão é a grande síntese, a síntese é a grande questão da administração. Não adianta falar, isso é bom, isso é mais ou menos, isso é ruim, isso eu não sei. Por isso que o PSDB ficou com fama, ele ficou em cima do muro, o alquim picolé no chuchu, etc. Não, porque eles sejam incompetentes. É a forma de não ser conclusivo, não ser assertivo, não ser claro, não ser comunicativo. Então, há muitas formas de classificar as competências. Como? Vou voltar. Como é que se faz na prática gestão do conhecimento, etc., para descobrir que competências eu tenho que desenvolver na organização? Não é fácil. Por quê? Eu tenho que descobrir que tipo de competências a organização precisa, depois eu tenho que fazer um inventário de competências que se mistura com conhecimento também. Como é que é feito? Como é que eu faço para descobrir quais são os conhecimentos ou competências necessárias a uma organização? Quem já viveu esse tipo de processo? Mapa do conhecimento? Fala um pouquinho da sua experiência. Sou o Ramon da Escola de Governo do Estado de São Paulo. Sim. Oi, pessoal. Sou o Ramon da Escola de Governo do Estado de São Paulo. Vou falar mais para o final da manhã. Eu fui ligada a Fundap. Fundap. A escola foi extinta em 2016 e recomeçou em 2017. E agora, mais para o final do ano, tentou um pouco retomar essa coisa de você passar o conhecimento e atuar junto com o órgão para que o conhecimento seja utilizado na prática. E a gente está lá com o pessoal dentro da secretaria fazendo um experimento piloto, usando o conhecimento dos técnicos que eram da Fundap que estão lá comigo, para fazer mapeamento de competências, fazer inventário, ajudar a entrar na realidade do órgão para ajudar o órgão a saber. Às vezes, ele nem sabe quais são as competências que ele precisa ter em todos os processos para executar os processos bem. Então, a gente está tentando criar uma metodologiazinha lá para continuar atuando dessa forma. Eu agradeço muito a sua resposta, muito própria. Então, há metodologias já testadas ou praticadas de fazer a identificação de competências, fazer um mapa do conhecimento. e você falou na falta de outra abordagem, uma maneira de identificar quais são os conhecimentos e identificando quais são os processos. Daí, eu vou pensar o que as pessoas têm que saber para conduzir aquele processo. E daí, eu vou classificar as pessoas, quem sabe pode transmitir. Quem já ouviu falar? Eu posso fazer, eu aplico questionários para saber qual o domínio que as pessoas têm para desenvolver os vários processos. Daí, eu vou identificar as pessoas que precisam conhecer os processos e, consequentemente, os saberes ligados aos processos. Daí, eu organizo trilhas de aprendizagem para poder dar os cursos. Então, é possível fazer uma boa gestão do conhecimento, uma boa gestão das universidades corporativas, há metodologia. Na gestão pública, ou, desculpe, na gestão em geral, que eu sou professor de administração geral, há muitas metodologias subaproveitadas. Ele acabou de dar uma nota que mostra a competência e que embute uma tristeza. Eu acompanhei, tive muitos amigos na Fundap. E o que aconteceu com a Fundap no estado de São Paulo? Ela foi extinta, ela foi fechada. e a Fundap, mesmo sem ter o... mesmo antes de existir o nome, escola de governo, ela sempre foi uma escola de governo. Então, deu curso de planejamento do Matos. Muitas pessoas fizeram bacana aquele curso. Aí, depois, vem outro governador e não gosta dessa abordagem. Então, o próprio governo não valoriza suficientemente o próprio funcionalismo. mas é uma coisa triste. Eu trabalhei, eu trouxe até... Depois acho que vai ser sorteado, né? Eu tenho aqui um livro sobre gestão de pessoas na administração pública, que eu ajudei a coordenar, sou autor de alguns artigos. É um outro que é resultado de dois congressos de gestão de recursos humanos no estado que teve um grande protagonista, o Tiago Santos. Quanto mais e melhor trabalhava, mais ele era maltratado. Ele deveria ter sido preso no final, antes de mudar para Ribeirão Preto. Uma pessoa super competente, dedicada, uma figura aparentemente estranha para quem via de uma hora para a outra, calça jeans, tatuado, braço. Mas um cara espetacular, dedicado, idôneo, maravilhoso. Então, na área pública, nas empresas, sempre é bom considerar que é uma instituição técnica, uma instituição social, econômica e política. Então, não adianta a gente ficar só valorizando a dimensão técnica, o que falta, o que é frustração. Porque, no geral, na área pública, a política pesa mais do que o técnico. consequentemente, não dá para vencer apenas valorizando a técnica. São arenas de embate, são arenas de luta, são arenas de oportunismo, são arenas difíceis. É só ver a própria história da Fundap. também, aqui a gente está falando da Fundap, PSDB e tal, se a gente for passar para a área federal, é difícil elogiar. Lá tem a Enap, quem aqui é da Enap? não está aqui, vai chegar mais tarde. Tanto na área federal como na área estadual, para não ficar partidarizando, que não é essa função, mas só uma época de união, de jantar as forças para ver a gente progride. A gestão de pessoas foi descuidada. Pegar o Murilo, que é uma pessoa que tem experiência, tem boas ideias, que tem há 10 anos, 20 anos que as pessoas se repetem. Se pegar os concursos públicos, eles são, não há uma frequência, então fica anos, de repente é todo mundo velho, aí você vai fazer um concurso público com os novos, ruim. Os cargos e as carreiras são muito ligadas à ciência, carreira de advogado, carreira de engenheiro, médico, são carreiras também assim, por áreas científicas. Também, já houve, mas não há mais possibilidade de translação. Eu tenho um amigo que falou que um aluno se formou na FEA em administração. Ele entrou na Petrobras e ele depois se formou em direito na São Francisco. Ele não pode ocupar um outro cargo ligado à direito, porque ele é concursado numa carreira específica. Então, há inúmeras questões na área pública que não houve avanço, uma coisa abandonada. Como é que é tratado a área pública? Como uma rúbrica, como uma erva da linha, às vezes, a ser eliminada. Sempre sai no jornal o custo da previdência da área pública, o custo do funcionalismo, o aumento do funcionalismo, o inchaço da máquina e o pessoal se esquece que a coisa é conduzida pelos funcionários, bem ou mal. Então, uma medida sensata é valorizar o servidor público dentro da valorização do Estado e, simultaneamente, reduzir, racionalizar, rever. e, simultaneamente, racionalizar, rever e reduzir custos. Hoje está no... É comum no jornal, hoje está no Estadão o número de Estados que está estourando a conta. Acho que no próprio Estadão. Que é 60% até a lei de responsabilidade fiscal. Não pode gastar mais do que 60% da arrecadação tributária líquida. Então, é tratado como rúbrica. é tratado como número e não há um tratamento equilibrado. Mas eu sou otimista, essa situação não vai perdurar. Porque não dá para fortalecer, como eu coloquei, iniciativa privada, etc., sem valorizar e sem fortalecer os servidores. eu vou dar um exemplo. Tem uma coisa que eu estudei bastante e eu trabalhei no Estado de São Paulo fazendo cadernos para serviços terceirizados, o caso de Terc. Então, a gente faz padrões para contratação de serviços e as mil unidades que compram no Estado de São Paulo utilizam o caderno. Então, é mais serviços. Por quê? Há uma legislação anacrônica, e agora foi superada pelo Supremo, que só pode terceirizar atividade meio. Ridículo. Eu sou de administração a vida inteira, não sei diferenciar. Então, é uma súmula, não é nem lei, é uma súmula do Superior Tribunal do Trabalho que instituiu isso e uma desgraça no número de ações. Então, se pegar uma empresa, se pegar um último caso, uma papel celulose que ela pegou e e fez contratos com empresas menores para plantar eucalipto. Ela foi condenada na primeira licença porque não pode, que vira de fim. Só ela poderia fazer isso. Então, há muitos atrasos na gestão pública que têm que ser superados. E também a gente deve ter uma crítica dura, severa, para que as coisas mudem. passando agora por como eu acredito que pode ser feito e bem... Qual o seu nome? Ramon. Como? Ramon. Bem na linha do que o Ramon falou. Eu sempre trabalhei mais ou muito com uma tentativa de articular o conhecimento transmitido com a transformação organizacional. que é super comum. Você treina as pessoas, daí ele reclama meu chefe devia estar aqui. O que eu estou aprendendo não adianta, eu não consigo aplicar. Em geral, é verdade. Porque o contexto não muda. Então, aumenta, às vezes, a frustração. Antes eu era feliz porque eu não sabia que estava tudo ruim. Agora está uma desgraça, não consigo nem dormir. Eu sei muito e aplico pouco. Então, há necessidade de combinar a formação, o fortalecimento de habilidades com as mudanças organizacionais. Muitas vezes, eu vi até o jornal de hoje também, o Pedrinho, que é uma das maiores revelações do futebol brasileiro, está no Corinthians, ele foi rejeitado por dois clubes. Antes, se aceita pelo Corinthians, quando ele era criança, mais novo. Ele foi rejeitado pelo São Paulo e por um outro time. Então, eu tenho que valorizar o indivíduo e, ao mesmo tempo, ter as condições para que ele se desenvolva. Quem selecionou disse que ele era fraquinho, meio assim, magrinho, não dava botar fé. E ele é um cara que hoje já vale muito no mercado. Bom, então, a necessidade do programa de desenvolvimento para valer deve considerar o que as pessoas precisam conhecer o que as pessoas precisam conhecer e, simultaneamente, o que precisa mudar nas condições de trabalho. O que falta? para a organização? A organização tem que propiciar o que? Mais informação, mais poder para deliberar, mais responsabilidade mais clara, mais recursos, melhores recompensas para realmente funcionar para realmente funcionar o programa. Assim, você dá mais capacitação e, simultaneamente, aplica. Eu sempre gostei de trabalhar numa situação em que eu tinha um modelo por trás. Pode ser qualidade total, prêmio nacional de qualidade, ou pode ser seis sigmas, ou, simplesmente, melhor ainda, quando a própria administração elenca pontos-chave que ela quer ver aplicados, aí se dá um treinamento para implantar esses pontos-chave. Porque o conhecimento é muito vasto e ele pode suscitar muitos assuntos. Pega o Bolsonaro, seria muito legal um curso, tem um pessoal da Harvard que estuda valor público. seria muito interessante um curso para aquela sobre o que é valor público. O que significa o respeito ao próximo, a tolerância, a igualdade. É possível dar um curso maravilhoso sobre o valor público. Então, há muitos cursos, há muitos temas viáveis que a gente aqui conseguiria delinear muitos cursos, a massa, com a experiência, que vale a pena conduzir e que são úteis. Aqui é um modelo que eu desenvolvi na minha tese de mestrado, só para colocar assim com clareza, como a gestão é um negócio complicado. Eu tenho a pessoa, eu tenho o processo, eu sempre trabalhei mais com curso para gestor. essa é a minha especialização, curso para gestor. Treinei diretor de escola, como gestor público municipal, um curso muito legal, até hoje eu encontro pessoas que agradecem, e tal, e gestor de empresas estatais, prefeitura de canoas, etc. Esse modelo mostra o que? Que eu tenho a pessoa, o processo e o produto. Não adiante eu falava, quem é a pessoa bem-sucedida? O Pelé. Essa resposta não vai longe. Ou, o que faz o cara bem-sucedido? Tem alguma síntese na internet sobre o Warren Buffett. é muito curioso ver o que ele faz, ele tem um carro velho ainda, ele mora na mesma cidade, ele é pão duro, uma série de coisas, ele conseguiu conviver bem com duas mulheres, uma depois foi com a outra, que passou a cuidar dele, e tal. Então, o que ele faz serve para o Warren Buffett. Imagina a vida que ele tem na cidadezinha, se ele for no Rio, ele não dura duas horas, desaparece, vira mingau. Carro antigo, não blindado, e o cara não tem segurança, direita, não tem jeito. Então, não basta a gente pensar no que a pessoa faz, muito menos quais são os produtos. A pergunta correta é, num dado contexto, numa dada circunstância, qual é o tipo de perfil de pessoa com certos comportamentos que vai gerar resultados. E aqui, o conjunto mostra que eu tenho as pessoas, eu tenho o que o cargo exige, o que ela faz, e eu tenho o desempenho que é separado de resultados. Desempenho, isso é muito importante, separar desempenho e resultado, porque o desempenho diz respeito àquela parcela do que a pessoa controla e que ela consegue gerar bons resultados controlando essa parcela de atividades e energia. E resultado é o resultado em si. Pega, por exemplo, um goleiro, o time perdeu de 1 a 0. Às vezes, o goleiro é espetacular, se não fosse ele, perderia de 3. Então, sempre o resultado depende de contexto. Então, toda análise de treinamento tem que levar em conta esse raciocínio, quer dizer, a influência da organização, a influência do ambiente para que eu consiga identificar como conduzir as coisas. Aqui tem uma última transparência, uma última lâmina, não dá para enxergar, mas faz gancho com o que o Murilo tinha colocado, que é, até chegar nas decisões de um cargo na área pública, eu tenho decisões da área, eu tenho decisões do setor, eu tenho decisões do governo, eu tenho decisões do Estado. Então, há questões legislativas, ele mencionou até a questão da demissão. A Constituição permite a demissão por excessos de quadro e por desempenho ruim. O Supremo bloqueou a tramitação desse assunto, assim como a greve do serviço público deveria ser regulamentada, não foi. não é? Então, aqui há questões, por exemplo, do Estado, do concurso público, e aqui no Brasil a gente valoriza muito, é um pouco, o concurso público, ele é fundamental, sem dúvida, para evitar abuso, mas o concurso público é uma das funções, eu tenho o concurso, depois eu tenho o treinamento para a pessoa, a integração, aí eu tenho a alocação do cargo, que às vezes já vem junto com o concurso, daí eu tenho o que ele vai fazer, eu tenho a chefia, etc. Então, não adianta eu valorizar uma função de RH, e aqui a gente tem tendência a supervalorizar, tem concurso público, é resolvido. Eu posso ter um concurso público mal feito, eu posso ter pessoas que entram e que não servem, ou posso ter um concurso público bem feito, mas depois ter uma política organizacional equivocada, ruim ou salarial. Então, eu tenho, é inevitável administração, sempre valorizar o enfoque sistêmico do conjunto, para que eu não perca a energia de uma medida isolada. Se pegar, por exemplo, compras públicas, por exemplo, para o servidor público, para as repartições, dos departamentos, é o máximo seguir a 8666. Agora, 8666 é apenas um certame que dá oportunidades a todos e é que ainda procura escolher aquele que apresenta vantajosidade, não o menor preço, aquele que tem mais vantagens. Mas isso é só o começo, eu tenho que ter logística, eu tenho que ter planejamento das compras, eu tenho que ter estratégia de sourcing, como é falado, para que eu possa não só falar ufa, fiz uma licitação que não deu problemas, mas que no conjunto eu estou otimizando, eu estou trabalhando de forma racional. Isso não se passa na gestão pública e também é uma gestão muito fragmentada, falta maior integração entre os departamentos, tanto na horizontal quanto na vertical. E cada vez mais há dificuldades na gestão, porque cada vez os problemas cada vez são mais interdependentes, cada vez mais são problemas difíceis, como droga, congestionamento, urbano, crime organizado. Então, eu preciso rever a máquina e também rever os treinamentos para que as pessoas tenham uma visão, como falou o Murilo, mais holística, mais do conjunto, para que a gente possa saber como tirar proveito das medidas. Como último ponto, a gente está no mundo, eu tenho uma amiga, Ana Maria Bianchi, que fez uma tese sobre a dominação do econômico no mundo contemporâneo. Ou seja, o valor econômico, ele prevalece, ele é muito forte. Então, no governo, os economistas, ainda mais agora, as pessoas que lidam com a crise fiscal, com os cortes, eles têm muita força. Então, quem está na área de recursos humanos tem que aprender uma linguagem, desenvolver uma linguagem para mostrar o grande custo-benefício da educação. É um valor, não precisa nem falar disso, porque educação é óbvia, é necessária. Mas, eu tenho certeza, tenho convicções, tenho algumas experiências, você consegue demonstrar o ganho de treinamentos, o ganho de desenvolvimentos de pessoas em certos cargos, pelo que eles aprendem, pela redução de erros e pela economia que dá. Eu tenho certo tipo de treinamento. Então, temos que entrar também nesse mundo agora de escassez e dinheiro, entrar também na linguagem econômica e também demonstrar que eu não consigo ter atividade fim, andando bem, sem ter as atividades meios que apoiam. Eu gostaria de encerrar fortalecendo o meu otimismo, o Estado não vai acabar, vai precisar treinar mais as pessoas, se é para ter mais OS, eu tenho que aprender a controlar as OS. Tudo que se fala OS, terceirização, são meios. Tudo isso pode ser muito mal cuidado. E quem tem que cuidar? Aí contrata uma outra OS para cuidar da OS, depois uma outra para cuidar da OS. Eu tenho que ter um corpo de servidores que consiga controlar terceirizados, que consiga fazer as parcerias turco-privadas. Tem que ter um núcleo, tem que ter pessoas competentes na máquina, inclusive para privatizar, para terceirizar, para fazer o que tem que ser feito. Então, o mundo moderno, o mundo atual, que é o mundo do conhecimento, é o mundo da evolução científica, que é o mundo das transformações, demanda cada vez mais treinamento, conhecimento, articulação, visão global. Então, não dá para achar que, bom, agora o liberalismo vai imperar, eu posso petrificar a máquina, porque o mercado, etc., vai dar conta de tudo. Ilusão. E é óbvio, mesmo com um pensamento que não mudou nos últimos anos e atrair investimentos para o setor de infraestrutura, não mudou, não vai dizer que o PT era contra isso, nada disso. Só não tinha marcas regulatórias confiáveis, como não tem até hoje. Então, é a maior prova de que eu preciso de um Estado apropriado para fortalecer o próprio investimento privado. Então, obrigado pela atenção de vocês. Bom, gente, eu sou fã dele, então não posso falar muito, porque eu fico... Como eu sou fã, então fica meio assim. Nós vamos propor um cafezinho de 15 minutos agora para começar a segunda etapa, onde a gente vai falar propriamente dito, das escolas de governo mesmo, dos cases e da rede, que é o fortalecimento próprio interno para a gente poder estar avançando nessas questões todas através das escolas, através de poder fortalecer os nossos próprios servidores que já estão na máquina, que o conhecimento é permanente. Então, eu vou convidar vocês para um café. O Hélio parece que me trouxe alguns livros. Então, no final do evento, a gente pode sortear que tem uma lista de presença e a gente faz um sorteio, está bom? É possível acesso eletrônico também aos livros. Então, quem não foi sorteado, tem interesse, pode acessar eletronicamente. E é um livro patrocinado pelo próprio Estado de São Paulo. Também não pode falar o Estado, o Estado patrocina as críticas também. Então, está bom, gente, está dado o recado, a gente faz um cafezinho de 15 minutos para a gente recomeçar. Obrigada, Hélio, obrigada mais uma vez. E aí E aí E aí Obrigado.